Ouviram do Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retrumbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Que em teu formoso céu visonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil E o seu filho teu não foge à luta O meu filho te adora a própria morte para realizarmos essa 35ª Reunião Plenária Ordinária do CalBrasil, a antepenúltima dessa gestão. Vejam como o tempo passa, quer dizer, tão pouco tempo nós estávamos iniciando e vencendo aqueles desafios originais e já estamos agora na última etapa da reta final. Então, meus cumprimentos a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E eu queria registrar aqui a presença do nosso colega Roberto Montezuma, presidente do CalPernambuco, que nos honra aqui com a sua presença e possível participação nas nossas discussões. Obrigado, Roberto, bem-vindo. O colega Pedro Reis, aqui eu não tinha visto ainda, o Laércio ali me alerta, o colega Pedro Reis, presidente do Cal Roraima, também está aqui nos honrando com sua presença. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por antecipar a sua vinda, por estar conosco aqui. Mais algum que eu não tenha visto aqui? Não, não é? Então, os presidentes Pedro e Roberto, bem-vindos. Os colegas receberam a pauta dessa nossa reunião e o material que foi incluído já agora na nossa intranet. Vou passar a leitura aqui da pauta para verificarmos se todos estão de acordo, se há alguma dúvida a ser esclarecida. A reunião de hoje é especial porque amanhã teremos a plenária ampliada, então a reunião de hoje é compactada. Após a leitura da pauta, nós teremos a discussão e aprovação da ata da 34ª reunião plenária ordinária. Na sequência, comunicação livre dos conselheiros, não haverá a comunicação por comissão e colegiados, em função dessa redução do prazo. Então, a palavra é aberta às comunicações dos conselheiros, como temos feito sempre, para intervenções de até três minutos, se todos concordarem. Para que entremos na ordem do dia, ainda na parte da manhã, teremos no item 6.1 o projeto de resolução que dispõe sobre RRT e revoga as resoluções CAU-Brasil nº 17, 54, 31 e 46, que tem por origem a Comissão de Exercício Profissional e já foi parcialmente discutida na plenária anterior. 6.2, uma deliberação plenária, que altera a deliberação nº 22, de 2013, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura Urbana do Brasil e da outras providências, que tem por origem a presidência e a Comissão de Organização e Administração. Na abertura desse ponto de pauta, eu faço uma informação preliminar para a nossa discussão. Item 6.3, homologação de registro de profissionais diplomados no exterior, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação, assunto que prossegue também uma discussão inicial realizada na plenária passada. Item 6.4, aprovação da segunda reprogramação orçamentária de 2014 dos CAU-estaduais, eu esclareço aqui que esse assunto estava pautado para amanhã, mas, para que não haja risco de, vamos dizer, de que não dê tempo e tudo, nós antecipamos para hoje, que tratam-se de sete CAU-estaduais que não haviam sido incluídos na aprovação passada, que não tinham enviado ainda, e que têm necessidade premente de ter essa aprovação pelo CAU-Brasil. E esse item 6.4 entra no lugar de um item que foi excluído, que era a aprovação de um memorando de entendimento com o Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha, que nós detectamos um parágrafo de um artigo que estava indevido, e voltamos a discutir com os colegas da Espanha, isso ficou adiado, então, para a próxima plenária, conforme nós acertamos ontem na reunião do Conselho Diretor. Então, no lugar daquele assunto, entra esse. Antecipamos a reprogramação orçamentária de alguns dos CAU-UF que faltaram na plenária anterior. O item 6.5 é a apresentação, apenas leitura e divulgação, da versão preliminar da resolução que dispõe sobre certidões e revogará as resoluções CAU-Brasil nº 24, 46, 50 e 54, que tem por origem a Comissão de Exercícios Profissional. E tem sete comunicações, encerramento. Alguma dúvida sobre os esclarecimentos que eu prestei, alguma recomendação? Podemos ir adiante? Então, muito obrigado a todos. Então, vamos, peço ao Rodrigo que, por favor, coloque a ata da 34ª reunião plenária na tela e coloco em discussão. Peço que os colegas verifiquem se há algum ajuste a ser feito, alguma sugestão de complementação de informação na ata da reunião passada, se todos estão informados e cientes dos termos da ata. Em discussão. O colega Laércio. Alô? Bom dia a todos e a todas, colegas. As minhas correções da ata, eu passei ali já para o pessoal da... Não sei como a gente pode proceder, mas eu passei já para o pessoal da ata, o texto. Então, eu tinha algumas... Algumas... Não está abrindo aqui. Eu tinha algumas correções. E posso citar somente a... Porque é um texto meio longo da fala, principalmente na questão da fala, do relato da comissão. Então, que eu, da linha 385 até a linha 416, eu fiz algumas correções gerais e tal, eliminei alguns termos, mas passei já para o... Não sei se eu teria que ler. Se eu leria? Eu acho que seria interessante que você lesse para o plenário ter conhecimento e aí já aprovaremos, não é? Então, ficaria... Se todos estiverem de acordo. Pode fazer a leitura, então? É a partir da linha... Da linha 385. 385. Então, o conselheiro Arsler Araújo cumprimentou a todos e justificou a ausência do conselheiro Roberto Simão no primeiro dia de reunião. Relatou que a comissão se reuniu ordinariamente nos dias 5 e 6 de setembro e registrou agradecimento ao Corpo Técnico, ao BR, à Gerência Financeira, Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, como a Controladoria, Auditoria e Assessoria Jurídica, pelo apoio e suporte à comissão. Informar o que trataram da segunda reprogramação orçamentária de 2014, da realização de seminários junto à Assessoria de Planejamento e Gerência Financeira, da programação de três encontros com contadores do CAU-UF, por iniciativa da Gerência Financeira do CAU-BR, para compartilhar experiências e prestar esclarecimento quanto aos procedimentos sobre as prestações de contas. Informar ainda que no dia 24 de setembro será realizado um encontro com os gestores financeiros, nos dias 25 e 26. Está previda a participação dos funcionários da área de planejamento do CAU-UF, no Seminário Nacional de Planejamento. Informou que a Contraloria do CAU-BR apresentou a situação atual das prestações de contas feitas ao TSU e relembrou que, atualmente, apenas alguns estados não haviam concluído esta prestação de contas, caso do Espírito Santo Mato Grosso, esclarecendo que o Rio de Janeiro está em diligência, aguardando esclarecimentos do CAU-RJ. Informou que a Contraloria do CAU alertou sobre a prestação de contas dos CREAS que não repassaram recursos referentes a 2011, ou se repassaram ou ainda estão sem prestação de contas. Informou que, nos casos de estados que não repassaram os recursos, o CAU-BR está impetrando ações judiciais para o recebimento desses valores. Relatou outras duas matérias de origem do CAU-Santa Catarina. A primeira, a versão, versa sobre a negociação de dívidas de profissionais. A segunda é uma solicitação de uma decisão do CAU-BR sobre anuidade de profissionais quando executava a função de engenheiro de segurança do trabalho. A respeito das quais, a comissão entendeu ser importante o parecer jurídico para que encontre um paro legal na decisão. Relatou que a gerência financeira apresentou a execução instrumentária de janeiro a julho e o balancete de julho. Informou que os valores executados estão bem próximos aos orçados, o que significa que o planejamento foi eficaz em suas previsões. Ainda, informou que a gerência financeira está aprofundando o estudo, contemplando os gastos com passagem de conselheiros e funcionários. Assim que foi concluído, será apresentado ao plenário. Quanto à comissão gestora do Fundo de Apoio, a gerência financeira apresentou a situação atual das ações que haviam sido definidas. Concluiu solicitando aos conselheiros federais que auxiliem repassando os prazos da reprogramação 2015 para o CAU-UF. E aí, a conselheira Cláudia, ou essa é a outra parte aqui. Ok? Isso é uma parte. Daí, na linha 1118, ali era 1119, ali houve um acréscimo. Então, o conselheiro Lácio da Lúcia retirou os demais destaques para ele solicitado. Vírgula. Aí, esse é o acréscimo. Pois tratavam do mesmo assunto já esclarecido. Acho que todos se lembram dessa conversa. E depois tem algumas correções só de grafia, que esse daqui acho que nem vale a pena citar aqui, que eu repassei para o pessoal que está anotando as atas. É isso, senhor presidente. Obrigado, Lácio. Os colegas estão de acordo com o ajuste solicitado pelo colega Lácio. Tem alguma, eu vou perguntar no final, tem alguma outra solicitação, sugestão de correção ou de ajuste? Não? Então, podemos considerar que todos estão de acordo com os termos da ata como apresentado e adicionadas essas correções pedidas pelo colega Lácio. Então, em regime de votação, os que estiverem de acordo com a ata como apresentada com os ajustes do colega Lácio, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando o braço. Abstenções, por favor, se manifestem. Então, uma abstenção do colega Fernando Diniz. Então, aprovado pela unanimidade dos demais com uma abstenção. Obrigado a todos. Obrigado, colega Lácio. Comunicações. A palavra está com o plenário. Conforme, nos termos regimentais, são três minutos por intervenção, eventualmente por rogáveis, se houver necessidade. A palavra está aberta ao plenário. Colega Paulo Ormindo. Não, eu queria chamar a atenção que no site do CAU-BR tem um artigo meu em que eu levanto uma discussão sobre um processo de fiscalização nos CAU-SUEF. Na verdade, aquilo reflete a posição não só da Comissão de Exercício Profissional, como desse próprio CAU-BR. Mas, de qualquer modo, eu acho que seria muito interessante, nós só temos aqui dois representantes de CAU-F, mas, talvez, na ampliada, poder discutir mais as dificuldades na implantação daquele sistema. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Ormindo. Eu também sugiro a leitura desse artigo do colega Paulo Ormindo, com o qual eu também concordo integralmente. Ele consegue sintetizar bem discussões que nós tivemos ao longo do tempo, no sentido da modernização, da fiscalização e maior eficácia, com a utilização dos instrumentos que a tecnologia já nos coloca à disposição. E o colega Paulo, com a sua capacidade de síntese, conseguiu, em apenas duas páginas, resumir essas propostas que têm sido aprovadas por nós, algumas delas, e orientadas algumas outras. E vale a pena, eu acho que vale a pena que todos façamos essa leitura, assim como os presidentes e conselheiros estaduais, não só os aqui presentes, mas os que nos assistem aí, eventualmente, os funcionários dos CAU-estaduais que nos assistem também pela internet. Colega, deu um branco. Arnaldo. Demorou. Perigo, né? Eu estou quase chegando lá. É o seguinte, um esclarecimento. Eu queria saber se... O microfone não está aberto, Arnaldo, eu acredito. O microfone? Agora sim. Eu queria saber se a gente vai ter um espaço para comentar e discutir alguma coisa a respeito das eleições. A gente vai ter um espaço específico para isso? Vai ter uma... Vai constar em algum momento da pauta ou a gente pode fazer um comunicado agora? Na pauta de amanhã, está prevista a presença do coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, que deve nos apresentar um panorama. Já está, consta na pauta de amanhã. Plenário ampliado. Nós preferimos colocar no dia de amanhã, porque aí os presidentes estarão presentes também e fica mais amplo. Mas a comunicação, esse item da nossa pauta, a comunicação, é livre. Se o colega Arnaldo quiser abordar o assunto, esteja à vontade. Eu gostaria, então, de abordar dois problemas que a gente constatou no processo. O primeiro foi a propaganda antecipada de uma chapa lá do meu estado. Eu vou ter que... Fizeram uma propaganda com dois dias antes, eu comuniquei, passei um e-mail para a comissão, mas não tive resposta. E o segundo problema foi comigo, pessoalmente, no SICICAL, em que eu tirei as minhas certidões todas, elas estavam de acordo, entrei com a chapa, participando da chapa, e houve uma impugnação do meu nome, dizendo que eu estava inadimplente, devendo R$ 19,00 ao CAL. Eu já tinha pago a minha anuidade, constatava como adiplente no SICICAL, as certidões estavam corretas, e essa informação não aparecia na página, ou para quem, no caso eu, solicitasse a certidão. Paguei de novo, continuou o mesmo problema lá no SICICAL, a comissão estadual se referia a que eu ainda continuava inadimplente, paguei a terceira vez, está certo? Então, o que eu gostaria de me expressar? Não é por... Bom, aconteceu comigo, tive que solicitar um advogado que fizesse uma defesa, e ajuntei toda a documentação que eu tinha, isso foi um trabalho, os prazos são muito curtos, isso foi feito no final de semana, e eu em trânsito do Acre para cá, nós estávamos no Acre fazendo uma reunião da comissão de ética, e então, sem muito como providenciar coisas, tive que contratar um advogado, ele fez toda a defesa, apresentou, e só após a apresentação dessa defesa, e após despesas, etc., tudo que a gente teve, é que a comissão reconheceu que eu estava adimplente. Ou seja, eu cito toda essa experiência como uma grande preocupação com o sistema que nós estamos subjugados, assim, a questões de informática, está certo? Em que parte da informação é passada, como eu pegava, e outra parte da informação é passada diretamente para a comissão, e não aparece na minha página, por exemplo. Outra questão que está acontecendo é que essa propaganda, quer dizer, a campanha, a campanha feita por meios digitais, de internet, tem problemas, como, por exemplo, a nossa página, a página da nossa chapa, está sendo atacada, está certo? Por questões, assim, absolutamente extras. Eu recebi na minha, uma informação do Facebook, dizendo que eu tinha feito alterações assim, assim, assado. Eu não dei muita importância, porque eu não sei mexer muito no Facebook, eu digo choferar, aí eu recebi o segundo aviso, e, de repente, eu recebi o terceiro aviso. Aí eu me preocupei realmente, está certo? Me preocupei. Travei todas as informações e as coisas que eu tinha que postar no Facebook, a gente está fazendo a campanha pelo Facebook, e estou trazendo isso para o SICCAL, aqui para a plenária, como uma preocupação de um sistema que tem que ser muito confiável, está certo? E eu vi essas questões que eu acho que eu devo compartilhar. E, se alguma providência deve ser tomada, eu acho que devia ser tomada de imediato, e eu prefiro, inclusive, discutir e apresentar esse fato aqui nessa plenária, do que alardear tal na plenária ampliada, está certo? Eu acho que a gente podia resolver isso aqui para não suscitar questões maiores. É isso que eu tinha que dizer. Arnaldo, eu... Com relação ao primeiro item, é um assunto que deve ser tratado na Comissão Eleitoral Estadual, o primeiro item da sua fala. Com relação ao segundo, esse com relação ao SICAL, nós vamos verificar imediatamente isso, o que você pagou em duplicado ou três vezes, certamente, obviamente, vai ser devolvido. Então, vamos verificar por que a primeira não havia sido convertida no SICAL. Eu sei que tem um período. Quando nós pagamos alguma coisa, seja anuidade, RRT, o que seja, multa, a gente paga no Banco do Brasil, eles têm um período lá no Banco do Brasil para processar, normalmente 24 horas, a depender do valor, às vezes um pouco mais. depois vai para o CAL Estadual, ele tem que dar baixa no arquivo retorno, é um serviço que um funcionário deve fazer todos os dias, mas às vezes é atrasado, no CAL Estadual, e aí entra no SICAL. Então, tem um gap aí, de fato, de tempo, do Banco e do CAL Estadual, até ficar registrado o pagamento do RRT, da anuidade ou da eventual multa. Então, nós vamos fazer, nós temos como fazer uma auditoria no sistema, para saber aonde que pegou, aonde que houve o eventual erro, e vamos verificar, e naturalmente, constatada uma irregularidade que tenha lhe causado prejuízo, nós vamos ter que abrir um processo interno, para que você seja ressarcido do que gastou, eventualmente, com advogado, com prepostos, para tratar do assunto, além, obviamente, da devolução do que foi pago em excesso. Essa é a minha opinião preliminar, mesmo sem ter conhecimento do que veio a causar isso. Mas vamos fazer uma auditoria específica no assunto, até para saber se isso pode estar acontecendo com outras pessoas, também, além do colega conselheiro que nos alerta disso, sobre isso. E, com relação ao último item do Facebook, tem a ver com o CICAL? Acho que não, não é? Não, não tem nada a ver com o CICAL, mas é o único processo que a gente tem de campanha, e, quer dizer, só se eu abrisse uma página, se eu fizesse uma página específica para isso, mas o que se está se utilizando, estou vendo nas outras campanhas, é utilizando o Facebook. Sim, sim, mas não tem nada a ver com o CICAL. Não tem nada a ver com o CICAL, é só o processo mesmo, está certo? Como a gente fica pendurado nesse processo eletrônico, esse processo viável está vulnerável, está certo? E eu gostaria de saber se eu devo fazer uma... Primeira conselharia, não fazer uma denúncia formal, ou então fazer um processo formal dentro do CICAL, ou uma carta. Então, eu acho que agora, com essa sua resposta, eu acho que eu devo fazer, sim, e juntar toda a documentação que eu tenho, está certo? E dirigir ao CICAL sobre essa questão. Qualquer irregularidade correspondente à campanha eleitoral deve ser encaminhada à Comissão Eleitoral Estadual. A Comissão Eleitoral Estadual. E ela, naturalmente, está obrigada a dar as consequências que considerar adequadas. Mas, independente da sua informação à Comissão Eleitoral Estadual, como houve já a informação dessas irregularidades todas que aconteceram com o colega, eu já aqui no ar mesmo, e na presença de todos, já solicitei aqui à gerência técnica uma verificação, uma auditoria no sistema para saber aonde pegou, para levar o colega conselheiro a ter que pagar três vezes uma mesma... Anuidade. Anuidade não, né? 19 reais. Anuidade, anuidade. 19 reais? Não. Por erro. Mais de 30 anos, né? 19 reais, você deve ter mais de 130, então. É 19 anos quebrados. 19 reais? É, é isso. Porque eu também tenho bastante tempo. Eu não me lembro exatamente o número, né? Mas eu pago um pouco mais. Eu tenho 35, por favor. Ah, está bom. Bem, desculpe, é bom, é preciso manter o bom humor, né? Mas já vamos fazer uma verificação de qualquer maneira, mas eu acho que deve fazer a comunicação à Comissão Eleitoral Estadual, né? Como primeira instância, tá bom? Colega Cássia. Só uma parte do que o colega falou. Eu também entendo o que ele tem que fazer para a Comissão Estadual, e essa comissão tem exatamente que comprovar o porquê que ele tinha essa dívida. Mas entendo a preocupação do colega quanto ao sistema SICAL, porque, na medida que ele apresenta uma certidão dizendo que ele não está em débito com nada do sistema, ele está seguro por essa certidão. Então, ao meu entender, passa da esfera estadual, entendeu? Passa por um problema de sistema, porque, por exemplo, no meu caso, eu não apresentei certidão. Existia lá a possibilidade de você apresentar só a carteira. Eu apresentei a carteira, como eu paguei já a minha anuidade, não tive problema nenhum. Agora, o dele, ele fez as duas coisas. Além da carteira que eu apresentei, ele apresentou a certidão. E, para esse SICAL, o EF, essa comissão, não abonar, é muito estranho. Porque, se ele tem uma certidão do SICAL, dizendo que ele está, e daí ele teve que pagar duas vezes, esse tempo que você falou, eu entendo que tem. Mas, pelo que o colega conversou, que ele relatou, ele pagou essa anuidade no começo do ano, como eu. Entendeu? Então, é uma preocupação que a gente deve ter, sim. Quanto à propaganda, Arnaldo, pelo Face, eu sugiro uma página da chapa. Fazer uma página... Lógico que a gente vai estar sujeito a críticas de qualquer espécie, porque, quando a coisa é mídia social e ela entra na internet, a gente perde um pouco o controle. Mesmo que a gente tenha uma página, e não seja só através do Face, mas, nessa página, você também vai abrir para que as pessoas possam falar. Então, aí, pelo que eu entendi de você, a pessoa que está falando mal ou bem de você, ela está se referenciando a assuntos aprovados em plenária. Pelo que eu entendi. Você aprovou aquele artigo tal, alguma coisa assim, que você citou. Então, a pessoa que está te colocando ali, não sei se citou o nome, deve ter citado, porque, se é pelo Face, dá para saber. Ele está colocando questões aprovadas na plenária do CAU-BR, não do conselheiro Arnaldo. Então, eu acho que tem que ter cuidado e até você dizer, olha, a plenária é soberana. E, talvez, você tenha certos assuntos que foram aprovados pela plenária que você mesmo não tenha, no momento, não estava de acordo. Eu entendi isso, a questão do Face. Agora, o primeiro me preocupa demais. Se isso acontecesse comigo, presidente, eu desci a ladeira. Eu desci a ladeira até para pagar o meu advogado. Eu só quero esclarecer uma coisa. Obrigado, Cássia. Só um instantinho, Arnaldo, por gentileza. Cássia, você tem toda a razão. Acho que qualquer um de nós ficaria muito irritado com isso, ainda mais se isso é utilizado em um processo eleitoral. Mas eu reivindico aqui o que eu, vamos dizer, o crédito ao que eu falei há alguns minutos. Eu solicitei uma apuração, me comprometi a devolver pessoalmente, a interferir para que seja devolvido o que foi pago indevidamente, e até mesmo a abrir um processo administrativo para devolver a ele o prejuízo que ele eventualmente tenha tido com a contratação de advogados ou prepostos para tratar do assunto dele. Eu imediatamente falei isso. Não, presidente, desculpe. Eu não estou falando que o senhor não tomou nenhuma decisão. O que me preocupa é que o colega é conselheiro e ele colocou isso. Agora, será que isso não aconteceu com algumas outras inscrições de chapa? E daí me preocupa... Colega Cássia, de fato, eu disse que tínhamos que verificar exatamente porque pode ter acontecido com outras pessoas. Se aconteceu, temos que ir atrás para corrigir, nos desculpar, etc., etc., etc. Então, contem comigo e com os funcionários do CAL, naturalmente, com a mesa diretora. Eu acho que todos nós estamos preocupados em que o processo ocorra da melhor maneira possível. Agora, obviamente, erros podem acontecer, de boa ou má-fé, e devem ser tratados de acordo com o caso, com cada caso, e com a profundidade devida, devida. Isso, nós sabemos disso, quer dizer, tem que ser assim, deve ser assim. Senão, nós perdemos aí a credibilidade que nós estamos tentando construir nessa primeira gestão e para o futuro. Queria complementar ainda, Arnaldo. Eu quero complementar o seguinte, eu trouxe aqui justamente porque eu tenho total confiança e dou crédito total ao nosso sistema, ao nosso processo, está certo? Porque é muito menos, muito mais seguro, muito menos violável do que outros processos que a gente conhece por aí. Então, trago isso ainda com muita confiança. Eu quero, inclusive, alertar que, conforme nós aprovamos, esse plenário aprovou, foi contratada já, já está contratada, uma empresa de auditoria técnica do sistema eleitoral completo, auditoria técnica dos procedimentos. Então, não é uma coisa que é tratada só pelos funcionários, ou pela Comissão Eleitoral Estadual ou Nacional. Os funcionários obedecem as recomendações, as orientações da Comissão Eleitoral, no caso do CalBrasil, da Comissão Eleitoral Nacional. Mas há uma empresa de auditoria contratada, e não é barato, é algo na ordem de mais de 100 mil reais, cento e tantos mil reais, não me recordo bem, mas eu me recordo quando eu assinei. Então, essa empresa está acompanhando, para e passo, o processo eleitoral, e, ao final, vai fazer um relatório completo, minudente, tudo que vai ser encaminhado às comissões eleitorais, e, posteriormente, vai ser informado também esse plenário. Então, não tenham dúvida que todos os cuidados que nós temos aprovado, vamos dizer, das resoluções e das decisões que nós temos aprovado, têm sido implantados. Então, podem contar com isso. E, amanhã, teremos a presença do coordenador da Comissão Nacional, que é a comissão, no caso, recursal, ele estará aqui amanhã e poderá também, além de dar uma informação sobre o processo como está, poderá tirar alguma dúvida, ou esclarecer, ou anotar alguma preocupação desse plenário. Está bem? Aruto, só para esclarecer a questão do Facebook, a gente fez a opção do Facebook para realmente estar na rede, estar aberto, ser visível a todo mundo, sem nenhum temor de questionamentos. Mas, o que aconteceu foram ataques, assim, tentativas, ainda não aconteceu, de postarem coisas em nome, por exemplo, do meu nome. Não conseguiram postar ainda. Então, não conseguiram, mas conseguiram travar postagens de outras pessoas, está certo? introduzir postagens anônimas de questões políticas, ou seja, nossa página lá, sofreu isso, não foi bem uma questão de... Estamos abertos, nós estamos abertos a responder qualquer problema, está certo? E, responde ou não, mas a questão do assédio, vamos dizer assédio, ainda não foi um ataque, está certo? Se dá nesse nível, de postar coisas que não foram postadas pelo pessoal, ou anônimas, ou dizendo que o Arnaldo postou isso ou aquilo, está certo? Então, essa é a vulnerabilidade que a gente está sentindo. Não tem nada a ver com o CAL, não tem nada a ver com o SIC-CAL, tem a ver com o processo eletrônico de publicidade da chapa. Certo, obrigado, Arnaldo. O colega Napoleão, depois o colega Fernando Diniz. Sempre lembrando que esse assunto do eleitoral virá a pauta amanhã também, está bom? Mas as comunicações são livres. Por favor, Napoleão. Está, está, está. Está bem? Bom, queria manifestar, assim, uma preocupação. A respeito de procedimento das comissões eleitorais e da Comissão Eleitoral Nacional. Porque me vê, assim, informações de que algumas questões, algumas dúvidas das chapas concorrentes estão sendo estabelecidas de maneira muito informal, através de telefonema. E aí a consultoria jurídica da Comissão Eleitoral responde também de forma um tanto informal, gerando muita confusão. Eu acho que tem, é preciso, é preciso, tanto as comissões eleitorais e estaduais como a Comissão Nacional, estabelecer uma comunicação mais formalizada nesse processo, para evitar mal-entendido. Para evitar mal-entendido. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E eu acho que qualquer resposta informal não deve ser dada, porque gera problema. O artigo 40 da resolução, que regulamenta a eleição, estabelece a fama de propaganda, não é? Mas é preciso esmiuçar isso aí para os concorrentes, porque me parece que até as comissões estaduais também não estão entendendo muito bem como é que é esse processo todo. E aí, há sempre dúvidas sobre o que pode fazer, o que não pode, o que está fora da norma. Então é preciso, talvez, uma explicação por escrito, dizendo, a partir desse artigo 40, o que é que realmente pode ser feito e o que é que não pode. Pode ser feito debate, pode ser feito reunião, pode ser feito, enfim, dúvidas que são colocadas, não é? E eu acho que a intenção da comissão, que elaborou a resolução, qual era? E o plenário? Era de evitar uma campanha, aquela campanha de propaganda impressa, altidó, enfim, coisa do gênero, não é? Mas também, é evidente que há possibilidade de comunicação, é preciso que haja possibilidade de comunicação nessa campanha para que se esclareça os pontos de vista. Então, eu estou colocando essa preocupação porque eu estou percebendo isso de maneira geral. Assim, não é exatamente um caso ou outro. Outra coisa também, e esse caso que o Arnaldo coloca, não foi um caso isolado, aconteceu em diversas inscrições de chapa, problemas com a postagem, problemas com a finalização da inscrição, problemas com conselheiros que tinham informação, que tinha débito em relação ao conselho e, de fato, não havia, não é? Aconteceu no Ceará também um problema, evidentemente que são falhas que me parecem que tem um caráter técnico, não é? Em relação às informações e tal, como é que as coisas se processam. Mas foi assim, no Ceará foi um caso assim que ficou assim, muito complicado, porque o colega estava acamado com o problema de coluna e não tinha que assinar uma declaração e, no fim, ele acabou fazendo um ato heróico de conseguir assinar essa coisa. Mas, assim, são coisas que são problemas que dificultam. Nós temos que aprender essa lição porque nós vamos ter outras eleições. Então, assim, aperfeiçoando o sistema e a eficiência. Obrigado, Napoleão. O colega Fernando Diniz. Saindo desse tema das eleições, eu gostaria de dar um informe, alguns informes que nós estamos fazendo. Primeiro, eu estive ausente durante quase todo o mês de setembro da atividade do local BR por causa de dois encontros internacionais, um em Berlim, sobre história urbana, história do urbanismo, e o outro em Seul, na Coreia do Sul, onde eu representei o Docomão Brasil, do Conselho do Docomão, me apresentei alguns trabalhos também. Mas, assim, nós continuamos nossas atividades por e-mail, com o grupo, e eu só queria destacar que nós avançamos mais ainda nos processos de registro profissionais estrangeiros. foram mais 12 processos que a gente está trazendo, é mais um ponto de pauta. A pauta foi zerada, mas chegaram mais de 20 processos só este mês, por causa também dessas indefinições da 26, da 63, e muitos Estados estavam aguardando a definição. Mas nós vamos tentar fazer um grande esforço para, até o próximo mês, ou em dezembro, gerar toda essa pauta de processos. Continuamos a importação de regressos, até agora, só até agosto, são 7.200 novos arquitetos que foram se registrar no sistema, 3.000 deles via importação direta de regressos. Então, já são 42%, o que eu acho que é um número, nós estamos tentando avançar nisso mais ainda. Nós também fizemos um plano de trabalho para o acordo de cooperação do CERES com a MEC, com o MEC, que deverá ser assinado por esses dias. Nós também avançamos no processo de acreditação, já temos um esboço do que seria esse projeto, a gente está trabalhando ainda na comissão, gostaríamos de apresentar para a plenária, apenas para a leitura, até o final dessa gestão. E, por último, nós também fizemos a visita técnica às duas instituições de arquitetura de centro de urbanismo de Goiás, a PUC Goiás e a Universidade Federal de Goiás. O conselheiro Geraldine foi nessa visita, ele pode informar um pouco mais do que aconteceu lá. E nós recebemos cerca de seis convites para a CEF, recebeu seis convites para participar de fóruns e coordenadores no Brasil no mês de outubro. Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, tem mais um outro que eu não me lembro. Nós vimos isso como um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo e também como uma grande oportunidade de nos colocar em contato com os coordenadores de curso, mostrar o que a gente está fazendo na comissão, os projetos. Eu vi recolher contribuições de tudo. Então, nós estamos nos dividindo nesse mês de outubro para tentar... Eu estou indo para um, o colega Geraldine para outro, Costa para outro, o Heitor. Então, a gente está tentando se dividir para atender todos esses compromissos nesse mês de outubro. Então, é basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, não temos mais inscritos. Alguém mais quer registrar alguma comunicação? Não? Podemos passar a ordem do dia. Colega Geraldine. Bom dia a todos. Apenas aqui uma cumprimentação, presidente, a partir da fala do colega Fernando Diniz, com relação a essa questão nossa com o Ministério da Educação. Nós também estivemos, nessas últimas semanas, uma visita no Ministério da Educação, encaminhando algumas denúncias recebidas através dos estados, em que instituições de ensino estavam descumprindo as regras da legislação do sistema educacional. Um caso nos pareceu muito grave, tanto para nós, quanto para a Secretaria de Regulação do MEC, de uma instituição de ensino que ainda não tem o curso reconhecido, e que ainda assim emitiu e registrou o diploma, o que não é permitido pela legislação em vigor. Então, isso causou um certo espanto do Ministério da Educação, e especialmente um agradecimento ao CAL, a nossa estrutura do CAL, por estar acompanhando esse processo muito de perto, e também nos solicitarem que fizéssemos o registro, para que eles pudessem imediatamente abrir um processo administrativo que poderá culminar, no futuro, na suspensão de oferta de vagas para essa instituição, e, eventualmente, até a suspensão no credenciamento da instituição de ensino para a oferta de cursos no futuro. Então, isso nos pareceu muito importante. E também, complementando essa questão que o Fernando Diniz já levantou, das visitas às instituições de ensino de Goiás, havia lá uma resistência de uma universidade pública em fazer o cadastro do curso junto ao CAL, conforme prevê a nossa Lei nº 12.378. E, após a visita, no diálogo com a coordenação, com a equipe administrativa e da reitoria, essa resistência parece que cedeu. Então, a gente está avançando para cumprir a totalidade das universidades, ao menos as públicas, no processo de cadastramento, para que a gente possa reduzir também os nossos custos e, obviamente, atender a legislação. Obrigado, Geraldine. Bom, creio que não temos mais inscritos. Colega Rodrigo. Rapidinho. Só informando também, eu estive no ENEA, no Encontro Nacional de Estantes de Arquitetura, fui convidado da comissão organizadora para discutir questões urbanas e também para falar sobre a Enad, e fica informe que, no ano que vem, o ENEA será no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Este foi em Manaus, o próximo será na cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente, acho que, por essa época, no ano que vem. Era isso. Obrigado, Rodrigo. Nada mais? Bom, vou registrar aqui a presença do Menezes Júnior, nosso colega aqui de Brasília também, que está presente, como tantas outras vezes. Obrigado, Júnior, pela presença. Bom, não tendo mais inscritos, podemos passar, então, à ordem do dia. Primeiro item, item 6.1, a continuação da discussão do projeto de resolução que dispõe sobre a RRT e revoga as resoluções CAU-Brasil 17, 24, 31 e 46. Eu passo a palavra, então, ao colega Antônio Francisco para reabrir a discussão. Por favor, Francisco. Bom dia, colegas. Como todos se lembram, fizemos a apreciação de mais da metade do texto da resolução que passará de por subir a RRT e interrompemos exatamente no... Eu dizia que interrompemos exatamente no início do capítulo 6, no artigo, à época 27, que se tornou na nova versão 26, porque esse capítulo propunha a obrigatoriedade da baixa do RRT após a conclusão do serviço registrado. Os colegas lembram que isso ensejou uma discussão longa e, ao final, o plenário deliberou pela alteração do conteúdo desse artigo, passando a determinar obrigatoriedade de baixa somente nos casos de atividade de execução, atividade de materialização. Nos demais casos, a baixa seria facultativa. Então, a comissão, naturalmente, respeitando a adição do plenário, adequou uma nova redação àquele texto e, em razão disso, nós passamos a apreciar o documento a partir, justamente, do novo artigo 26, que, na ocasião anterior, chamava artigo 27. Então, peço ao colega Rodrigo que coloque o texto no artigo 26. Primeiro artigo do capítulo 6. O artigo 27, ele, por conta da retirada do artigo 2º, já por iniciativa da própria comissão, quando recebeu a proposta da colega Josanita, suplente do conselheiro Fernando Costa, então, passamos a ter um artigo a menos, com isso, a nova numeração fez com que o 27 se tornasse 26. E, adequando ao que foi decidido na última plenária, o texto passa a ser como está aí na tela. Em cima, o texto anterior e, embaixo, o texto novo. Artigo 26. Concluída a atividade técnica de arquitetura e urbanismo objeto de RRT, a baixa do registro é, inciso 1, facultativa, quando se tratar de atividade técnica de criação e elaboração intelectual, conforme as listadas nos itens 1 e 3 a 7 do artigo 3º da resolução Calberra nº 21, de 2012. E, obrigatória, quando se tratar de atividade técnica de materialização, conforme as listadas no item 2, que é a execução, do artigo 3º da resolução Calberra nº 21, de 2012. Com isso, presidente, a comissão traz para confirmação do plenário, aquilo que já foi deliberado e, se os colegas entenderem que a redação nova é fiel ao que foi decidido aqui, creio que possamos ter isso como aprovado. E aí podemos passar para os destaques seguintes. em discussão, especificamente esse item, porque foi o que gerou a suspensão da discussão, esse artigo. Se há alguma dúvida ou necessidade de manifestação de algum dos colegas, que é um, vamos dizer, eu entendo que a comissão de exercício, o coordenador da comissão, o relator da matéria, está entendendo como um destaque geral, quer dizer, o atendimento à recomendação do plenário. Nada a obstar? Colega Cláudia. Eu lembro que nessa discussão que nós temos, eu não sei o meu computador aqui, que tem um problema, então estou sem os destaques que eu fiz. Mas eu lembro que na discussão dessa questão, especialmente, eu fiz uma colocação a respeito da questão do direito autoral e a articulação desse artigo da resolução com a resolução do direito autoral. Eu perguntaria ao conselheiro Chico como que isso foi visto pela comissão. Bem, o que a comissão fez em relação a esse dispositivo não cria nenhum fato, não significa uma proposta nova. A comissão apenas redigiu aquilo que o plenário deliberou, que foi estabelecer a baixa de RRT facultativa em uns casos e obrigatória em outros casos. Essa manifestação que você tinha feito sobre a vinculação com o direito autoral, que é outra coisa, ainda que conexa, mas é outra coisa, o que nós explicamos naquela ocasião, e eu repito, é que essa resolução trata especificamente daquilo que determina a lei como obrigatória ao arquiteto, que é fazer o RRT. O RRT indica a existência de um responsável técnico, que não é a mesma coisa da indicação da autoria, coisa que é objeto da resolução 67, que define em que situações e com que procedimentos o arquiteto efetua o RDA, o Registro de Direito Autoral. Insisto, que é uma coisa facultativa. Então, a resolução, a nova resolução de RRT, ela não trata dessa matéria, de tal maneira que, nosso entendimento, fazer uma referência a isso, nessa resolução, tiraria o foco do objeto, que é, pura e simplesmente, dar cumprimento ao que a lei determina como RRT. Alguma observação mais? do artigo 28 ao 49, que é o que não foi observado, eu não sei se... Infelizmente, eu não tenho aqui à mão os destaques feitos na plenária passada, que eu supunho, inclusive, que fosse ser feita a leitura, novamente aqui, vamos dizer, a partir do artigo 26. Se eu achar necessário, eu leio mais uma vez. Eu fico preocupado com o próprio tempo. Uma vez que, ao que constava naquela ocasião, depois dessa discussão toda, que resultou na alteração do artigo, então, 27, agora 26, restavam três destaques, se não me engano, do colega Laércio, que declarou que eles se repetiam e eram acerca de assuntos já tratados, e parece que só tinha mais um destaque, Haroldo, de tal modo que... Está aqui, está aqui. De tal modo que poderia ser repetitivo ler tudo de novo. Não, não, não. A Daniela me avisa aqui que está tarjada aqui de amarelo, só não tem informação de quem pediu o destaque. Há um destaque no artigo 33 da Cial Cancelamento de RRT quando nenhuma das atividades técnicas for realizada. não sei se o autor do destaque estiver presente e quisesse manifestar. Artigo 33, ou se o colega relator tiver informação sobre o teor do destaque, é da lavra da safra do Laércio. Alguma observação, Laércio? É que como o assunto foi esclarecido, a questão lá do recursal, de alguns recursos, e como foi esclarecido, então, e os outros destaques que eu tinha feito referentes ao mesmo assunto, então, eu abri mão desses destaques. Depois, eu só teria depois um destaque, que você gostaria depois de me inscrever, só para... Qual o artigo? Eu vou verificar aqui agora. Está ok. Na sequência, nós temos a indicação de um destaque no inciso 3º do artigo 39. Não sei se é do colega Laércio também. Inciso 3º do artigo 39. Ninguém? Ao que eu me lembro... Colega Carine. Bom dia a todos. Eu realmente não estou com essa observação aqui, mas a nulidade do RRT, nesse terceiro inciso, eu achei que, para a cidade, de forma operacional, é uma questão mais subjetiva, porque o arquiteto urbanista responsável técnico tiver emprestado seu nome à pessoa física ou jurídica sem que tenha efetivamente participado das atividades técnicas que constituem o RRT. É uma situação que, para você provar isso, fica muito difícil o sistema ter essa... Isso não é palpável, não tem como você detectar isso imediato para tornar nulo um RRT. É uma questão um pouco mais delicada para isso fazer parte, de repente, um processo se abre, mas fazer parte já como um inciso, eu fiquei preocupada com a redação. Ok. Eu poderia explicar, eu acho que isso é próprio da impressão inicial que causa a quem está vendo a resolução, e, na medida em que surge um dispositivo, alerta, desperta uma preocupação. E, lá adiante, muitas vezes o colega encontra a resposta para aquela inquietação, ou, no caso de Laércio, a questão se repete, e aí já está consignado o destaque, de tal modo que, só depois é que ele tem a oportunidade de dizer que abre mão daquele destaque. Então, isso eu acho perfeitamente compreensível. Em relação a esse dispositivo, que é o artigo 39, a proposta da redação é destacar as condições em que haverá anulação do RRT. O que é que é anulação? Anulação é a demonstração, ou a decisão, de que aquele RRT não poderia existir. Ele não tem como ele ser validado, que é diferente do cancelamento. O cancelamento, em algum momento, ele se mostrou viável, legalmente permitido. E, por alguma razão, ele não se afetou à atividade que constitui esse registro. Não foi realizado, então, aquele RRT que poderia ter sido validado, ele perde a validade. Já o nulo, não. O nulo é aquele que não poderia, eu chego lá, ele não poderia ser validado. Agora, a forma como proceder a anulação vem nos artigos posteriores. Então, o artigo 40 já define que, primeiro, haverá a instauração de um processo administrativo, haverá a análise da comissão que o CAL designar para fazer isso, ou do operacional do CAL, se for o caso, o direito de defesa, quer dizer, haverá todo um processo até que a operacionalidade da anulação aconteça. Agora, nós entendemos que é importante iniciar, até por força da redação, declarar o que é a anulação e como é que ela, em que caso ela se aplica. E, a partir daí, sim, informar os meios como ele, se for o caso, será procedido. O colega Fernando Costa. Eu queria só complementar que esse instrumento é importante que exista, até para que, num processo ético já transitado e julgado, que se constate que houve a canetada, o próprio sistema possa, o próprio CAL, ou a própria comissão de ética que quer aplicar a multa, pode ir lá e anular aquele RRT. Então, o instrumento tem que existir. Agora, a aplicação dele com certeza decorrerá de algum processo. Administrativo, um processo ético, disciplinar, alguma coisa que comprove realmente aquela falsidade. Obrigado. Eu recebi aqui algumas anotações aqui. Há um pedido de destaque no artigo 33, antigo 34, da colega Cláudia também. Mantém, Cláudia? Antigo 34, atual 33. Esse artigo fala o seguinte, que o cancelamento da RRT deverá ser precedido da instalação do processo administrativo. A pergunta que eu faço é o seguinte, no caso de destrato, ou seja, quando as partes fizeram um contrato, aliás, destrataram o processo, esse processo administrativo, ele deveria ser acompanhado de diligência mesmo assim? É uma pergunta operacional. Então, na resolução vigente, na 17, que trata de RRT, e na 24, que, apesar de tratar de certidão de acervo, tem um capítulo que dispõe sob baixa cancelamento e nulidade, determina que esse processo administrativo, obrigatoriamente, ele é matéria da comissão de exercício profissional do Estado. A prática mostrou que, em algumas situações, pode ser complicado remeter tudo à comissão. Poderia ser resolvido em algumas situações pelo próprio responsável, pelo setor administrativo, de fiscalização e tal. Então, nessa nova redação, a gente está propondo que saia essa referência, essa obrigatoriedade do exame pela comissão, de tal modo que o caos estadual vai definir quando um processo tem que ir para a comissão e quando ele pode ser resolvido pela própria gerência de fiscalização ou gerência técnica ou a instância que existir com essa finalidade. Então, nessa análise, Cláudia, a diligência é uma faculdade que o examinador tem. se ele se sentir inseguro em relação à tomada de decisão, se ele avaliar que os autos que constituem aquele processo administrativo deixam margem à dúvida, sim, pode sim fazer a diligência que é a coisa mais natural. Se achar que não, se há meios de prova suficientes, ele pode decretar o cancelamento. De todo modo, em qualquer situação, um ato administrativo, se, a qualquer tempo, se perceber que houve uma informação falsa, da parte do interessado, isso é objeto de anular o processo que resultou naquela decisão. Eu estou perguntando isso, conselheiro, porque da redação que está ali agora, nesse caso, ele faz um formulário, ele preenche um formulário e cancela o RRT. Nos casos, por exemplo, existem, eu já fiz isso, inclusive, no CREA, no AnticREA, baixa por distrato pelo simples fato do projeto não corresponder ao que foi contratado. Então, na verdade, nesse caso, a alegação não era do profissional. O projeto que está sendo executado em obra não atende aquilo. Então, como a gente trabalha dentro do CICAL com o princípio da boa-fé, talvez uma declaração, essa declaração fosse uma autodeclaração do profissional alegando os motivos do cancelamento ou até do próprio distrato. talvez para evitar a diligência, até se tiver processo formal disso, o contrato ou o distrato, o motivo do distrato devidamente documentado. Perfeitamente. Por isso mesmo é que a gente entendeu que era apropriado, Cláudia, e mais ágil, mais dinâmico, preparar esses formulários, a comissão, juntamente com a equipe técnica do CAU-BR, e trazê-los para uma deliberação do plenário. Por quê? Se houver a necessidade de um ajuste, não precisa alterar a resolução. Então, o nosso compromisso é nesse íntere, antes que a resolução entre em vigor, que é a presença de seis meses, é a comissão, juntamente com a equipe, formule esses, prepare esses formulários todos e distribua com os conselheiros para que a gente construa da maneira que achar mais apropriado. No artigo 31, também tem uma inscrição da colega Cláudia. Já está superado, Cláudia, ou é necessário discutir? Como? Já foi respondido, já foi. Está superado, não é? Então, na sequência, o artigo 35, colega Cláudia, também. Atual 35, o artigo 36. Como? Era o que a gente estava discutindo. É porque mudou aqui, também eu estou meio perdido aqui, mudou a numeração todinha. Acho que a gente estava discutindo o 33, não era, não? Não. Então, está, tudo bem. artigo 39, artigo 39, inciso 3º, a colega Anacarine. Já foi? Então, artigo 45, colega Cláudia, e a última, o último destaque anotado. Depois, o colega Laércio. Essa questão de esclarecimento, também. Em relação ao RRT extemporâneo, nesse caso, não deveria ser citado aqui, conselheiro Chico, a questão do salvo, ou então colocar uma salvaguarda, no caso dos arquitetos que procuraram o sistema para poder resolver as questões relativas à anotação de responsabilidade técnica feita de forma intempestiva? Quando nós fizemos a Resolução 17, ela não tratava de RRT, senão o RRT que hoje a gente considera inicial, que é o RRT feito tempestivamente. Por essa razão, e em função de demandas, em função, inclusive, de práticas antigas, no sistema anterior, se mostrou necessário regulamentar também o registro extemporâneo. Como ele estava em uma resolução à parte, foi necessário tratá-lo à parte também. O mesmo aconteceu com o registro de atividade no exterior, que também foi objeto de outra resolução. Como agora os três estão sendo tratados, estão sendo tratados na mesma resolução, quando a gente fala RRT, a gente está falando de todos, qualquer situação. Então, para essa resolução, a gente apenas define o procedimento e eventuais penalidades para que são feitos extemporaneamente. Mas, enquanto conceito, todos são RRT e submetem as mesmas regras. O colega Anacarine. Eu, diante de já ter discutido o outro artigo, eu queria poder voltar naquele inciso novamente, porque aí foi colocada a minha posição, foi colocada a sua posição, e eu continuo insistindo que, na verdade, eu não discordo do assunto, eu discordo da colocação dele naquele artigo. Do 39, eu não estou conseguindo abrir aqui. Está ali, está na tela ali. Está. Então, vê só. A gente está tratando de nulidade do RRT. O primeiro inciso, o segundo, eu concordo totalmente, porque está tornando nulo um documento que houve um erro na elaboração, na hora de se preencher os dados. Agora, o terceiro inciso, vejamos, um arquiteto acobertou um trabalho de um segundo e a obra, vamos imaginar, que aconteceu um sinistro. O fato de ele ter acobertado, ele vai ser punido em um outro momento. O RRT existe. Ele vai ser punido porque ele acobertou, o outro vai ser punido porque fez o serviço e não registrou, mas o documento é federal, o documento é oficial. Não vamos dizer que aquele documento, o fato de ter acontecido o sinistro e das pessoas, de forma irresponsável, terem registrado daquela forma, não vamos dizer que o documento é nulo. Eu estou preocupada em tratar dois assuntos que eu acho que são diferentes, num mesmo artigo, tratando como se fosse simplesmente um documento que perdeu a validade porque alguém, em algum momento, registrou de forma inadequada. A minha preocupação é essa. Eu concordo com o assunto, acho que, inclusive, é uma questão de ética, que vai ser julgado no momento, se foi detectado que a pessoa acobertou, tem as punições adequadas, a gente já tem penalidades para isso, mas eu insisto em que esse assunto, nesse artigo, trata como um mero documento que foi elaborado de forma equivocada, da mesma forma como o erro ou inexatidão em qualquer um dos seus dados. É isso que eu não consegui entender que poderia ser tratado nesse mesmo artigo. Eu acho que a gente está de acordo com a essência. Quer dizer, não é possível assumir responsabilidade técnica por uma coisa que não fez. Quem fez foi outra. No caso, haverá aí um acobertamento, que é a infração da parte do profissional, e o exercício ilegal da profissão pelo leigo, porque ali não tem, efetivamente, um profissional que tenha realizado a atividade. Então, há uma penalidade dupla, que se aplica um a um e a outra a outra. Então, acho que há convergência entre nós nisso daí. Eu me pergunto agora, diante da sua preocupação, se aquilo que consta do artigo 45, onde diz que ficará sujeito ao processo ético-disciplinar aquele profissional que não seja efetivamente o responsável técnico pela atividade. Quer dizer, ele é anulado no 39, no 39 define as condições para anulação. Está dito ali que esta é uma das condições. Insisto terceiro. E no 45, estabelece qual a penalidade que esse profissional receberia por ter acobertado uma atividade. Se você entender que sim, que há um complemento, aí, quem sabe, atenderia a sua preocupação, se, na redação do insisto terceiro, voltando lá, Rodrigo, ao finalzinho dele, a gente complementasse assim, vírgula, implicando nos dispositivos do artigo 45 dessa resolução, ou algo que o valha. Ou seja, vinculando o que está dizendo aí ao 45 que já complementa a penalidade cabível. Eu pergunto se para você isso poderia resolver, ou se você tem outra proposta. Em parte, porque eu acho que, na verdade, primeiro acontece o 45 para depois acontecer o inciso terceiro. Primeiro é detectado que houve uma falta ética, foi julgado, para depois tornar nulo. Porque a coisa, não é um funcionário que detecta que houve um empréstimo, alguém fez uma denúncia, ela não faz uma denúncia no sistema e o sistema automaticamente torna nulo o RRT. Ela acontece exatamente o contrário. depois de tratar como processo ético, e aí foi detectado que a pessoa fez acobertamento, aí sim, aquele documento, ele não tem a validade que a sociedade exige, porque houve essa infração. Ele pode perder o registro, ele pode ter o direito de trabalhar suspenso, mas o documento, simplesmente, se tornar nulo e depois encaminhar para o processo ético, é que eu acho complicado. Eu não tenho uma solução, assim, a princípio, eu não tenho uma redação para melhorar isso. Eu pediria, sim, que o senhor olhasse também para o artigo 40, que é o seguinte, porque ali deixa claro que qualquer situação de anulação do RRT é precedida de um processo administrativo. Então, não é de ofício, não é de imediato, não é automático, havendo indícios de que houve qualquer uma daquelas situações, obrigatoriamente, o CAL instaurará um processo administrativo. Só depois da apuração desse processo, que naturalmente poderá se resolver em dois, quer dizer, um de natureza administrativa e outro de natureza ética, ético-disciplinar, é que haverá, então, ao final de todo o processo, com direito ao contraditório, é que haverá, então, se ao final ficar configurada a irregularidade, haverá anulação. Então, o que talvez você não tenha percebido, é que a intenção do 39, de vir antes, não é que ele, cronologicamente, acontecerá antes. ele está disposto, antes, para conceituar e definir situações cabíveis de anulação. E, em seguida, vem os artigos que explicam como é que essa anulação se dará, a partir do processo administrativo, e lá no fim, remete à situação de que, se de fato se configurar, haverá também a possibilidade de um processo ético que é outro processo. Então, não haveria, não haveria aí, nessa situação, uma ordem cronológica de acontecimento. na verdade, é o inverso. É uma ordem para compreender o que está sendo conceituado e o que está sendo regulamentado. Eu acho que o 40, o 40A, ele realmente dá uma tranquilidade em relação a isso aí. Eu não vou... Seria o caso de colocar aqui, no final do inciso terceiro, sem prejuízo do disposto no artigo 45, que é o outro processo ético-disciplinar? Isso, vamos dizer, esclareceria, Francisco, tornaria mais... Eu acho que, talvez, desse uma tranquilidade maior à Ana Karine, haveria algum prejuízo, a meu ver, do ponto de vista da... Tanto da técnica redacional, como também da própria... da própria necessidade que no inciso quarto teria que ter isso também. Porque o inciso quarto é aquele caso em que o arquiteto fez o registro, mas quem fez, de fato, a atividade foi outro, legalmente habilitado. Então, a gente teria que fazer isso uma vez e uma segunda vez de novo e o 45 reiterar isso. Então, do ponto de vista da lógica, da pureza da resolução, acho que haveria algum prejuízo. Se a Ana Karine, ainda assim, achar que realmente é necessário, tudo bem. Mas parece que ela, lendo agora o 40 e o 41, entendeu o que contempla, não é isso? Contempla. E eu só queria, para uma reflexão, que não vamos conseguir resolver com esse documento, imaginando um sinistro acontecendo e o Conselho detectou que aquele sinistro aconteceu em função de um profissional que realmente, efetivamente, estava trabalhando no local e um outro foi que respondeu junto ao Conselho, junto à sociedade, por aquele documento. Depois de acontecido o sinistro, cabe uma justificativa junto à sociedade dizendo simplesmente que aquele documento é nulo, porque o responsável pela obra junto ao Conselho, na verdade, não foi ele que acompanhou a execução. A minha pergunta é essa, e a minha preocupação, ela vai muito além do que o Conselho, do que a gente está colocando em resolução, em termos operacionais, de tornar ou não nulo um documento do Conselho. é só isso, sabe? A ação do RRT imediatamente faz deflagrar dentro do KUF uma medida de fiscalização. Na hora que você anula um RRT de uma atividade registrada, fica caracterizado que aquela atividade está irregular. E imediatamente as providências que uma fiscalização tem que tomar, elas são tomadas. Eu gostaria de complementar só um adendozinho ao raciocínio, é que a anulação do RRT não torna nulo o ato indevido do profissional. E talvez, eu não sei se caberia, Chico, acrescentar mais um parágrafo no final, que a aplicação do disposto no inciso, acho que nos quatro incisos do artigo, decorrem de processo administrativo ou étnico-disciplinar. Partiu 40, que fala isso. É o que diz o 40, não é? É o 40. Certo? Colega Laércio. É uma nova questão, um esclarecimento. Se veja bem, Chico, acho que a gente até já tinha conversado sobre isso informalmente, e encaminhei também já para a comissão, com relação àquele prazo de pagamento das RRTs, com relação ao serviço público. eu dei uma busca aqui na resolução, não consegui achar onde que se encaixaria, onde que estaria essa discussão, porque havia uma questão, parece que o prazo era de 10 dias, são de 10 dias, então, a ideia que eu tinha sugerido era de que, até por solicitação de profissionais lá do Paraná, no sentido de estender essa para a RRTs do serviço público, tivesse um prazo mais estendido, até 30 dias para fazer o recolhimento. Eu não sei se é nesta, se consta aqui, eu não consegui achar, eu confesso que não consegui achar no texto aonde se encaixaria essa preocupação e tal. De fato, não, isso foi discutido e foi resolvido na plenária passada. Rodrigo, será que você tem o arquivo do documento discutido, como discutido na plenária passada, onde houve a inserção dos ajustes de redação? na mesma hora que eu estava achando o artigo. No artigo 9, eu houve uma discussão longa, relativamente longa, não tão longa quanto sobre o artigo 27, mas bastante longa, sobre... Está ligado, não? Está baixo? Está ouvindo bem agora? Obrigado. com relação ao sacado, a quem seria o sacado, e isso foi discutido realmente amplamente, depois voltaram algumas questões com relação ao que foi decidido aqui, não sei se é cabível voltar a isso, eu penso que não, acho que já houve a manifestação do plenário sobre isso, o sacado está definido no artigo 9, parágrafo 1º. Agora, com relação ao prazo, ficou consignado a seguinte compreensão, quer dizer, o RRT, ele deve ser feito, efetivado, e a efetivação do RRT é o pagamento do boleto. Um boleto preenchido, ele não está pago. Anteriormente, é o início da atividade, se for de dois, de execução, e até durante a conclusão da atividade, se for os itens 1, 3 a 7. Bom, agora, a validade do boleto, eu, honestamente, não acho que seja a melhor solução constar como objeto desta resolução. Como o boleto, como o formulário, também será objeto de decisão desse plenário, em deliberação plenária, eu acho que a gente pode avaliar com mais calma, pode definir naquela ocasião tanto o modelo do formulário como a validade, o prazo de validade para pagamento do boleto, e de tal modo que, se surgir um fato novo e nós resolvermos ou dilatar esse prazo ou encurtar esse prazo, não precisaria mexer na resolução. Então, o nosso entendimento para eliminar é que a gente poderia aguardar esses formulários para poder dizer se são 15 dias. Eu realmente não tenho um tempo fechado. Eu acho que, dependendo do caso, pode sim ser 30 dias, pode ser até mais, desde que a validação se dê com o pagamento. Então, eu posso ter o boleto lá guardado por 30 dias, enquanto eu não pagar, o RRT não foi efetivado, ele é apenas uma intenção. Então, é do interesse do usuário, do RRT, pagar, pagar o mais cedo possível. Se for o entendimento também de vocês, eu proponho que a gente adie essa definição para quando definimos os modelos dos formulários. Até por isso que nós alteramos, criamos essa situação de poder escrever em nome da pessoa jurídica contratante, no caso de ser de direito público, e desde que, como recomendou o Fernando na outra discussão, Fernando Costa, desde que tenha registro de carga e função, o arquiteto tenha o registro de carga e função, de modo que o serviço público pudesse dispor do tempo que ele necessita lá para proceder ao pagamento, processar o pagamento internamente. Bom, eu só queria complementar, eu acho que, enfim, da minha parte, se esse, é o encaminhamento que a comissão entende, da minha parte, também, acho que essa discussão do prazo, podemos deixar para uma outra oportunidade. Eu só queria registrar essa questão do registro do serviço público com 30 dias e tal. Só registrar essa sugestão. bem, não temos mais destaques anotados. Essa solicitação do colega Laércio era a última que nós tínhamos. Alguma manifestação a mais de algum dos colegas, vamos dizer, sobre o teor da proposta de resolução, do projeto de resolução? Presidente, tem um arquiteto que está aqui nos observando pela internet, lá do Mato Grosso do Sul, mandou várias contribuições em relação ao assunto, principalmente preocupado com essa questão da RRT extemporânea, RRT de caráter social. É uma pena que o meu computador, eu não consegui conexão na internet até agora, e estou tendo problema com a minha caixa de mensagens, ela está muito lenta. Mas, são contribuições, algumas delas parcialmente atendidas, outras não, mas é só para também elogiar essa questão da interatividade do profissional de arquitetura e urbanismo com o próprio conselho aqui, que ajuda a aprimorar a própria atividade do conselho. Colega Francisco. Muito bem lembrado, Cláudia, de fato, eu penso que você está falando do Felipe, Felipe Lordelo, que tem interagido conosco, ele nos mandou em mais de uma ocasião contribuições, e agora há pouco ele me mandou um e-mail, quando eu ia responder o e-mail, aí chegou a hora de apresentar a resolução, e se ele está nos vendo, ele vai entender agora a mensagem, de todo modo eu responderei o e-mail dele mais tarde. Onde ele perguntava em que medida houve o acolhimento daquelas contribuições. O que eu digo agora ao plenário e a ele, se estivermos ouvindo, e certamente vou reiterar mais tarde, é que todas as contribuições têm sido muito bem-vindas na SEP, e temos feito o maior esforço possível para acolhê-las. Naturalmente, que há necessidade de adequação ao todo. Então, na medida em que é possível, a gente busca acolher, até para ampliar a legitimidade da norma. eu, então, assim, agradeço a ele, a Felipe, agradeço aos demais que têm enviado contribuições, e garanto que todas elas são consideradas. Nunca recebemos nada sem que seja objeto de nossas reflexões. Então, você, tendo contato com ele, por favor, também manifeste a nossa gratidão e o nosso compromisso de ouvir o que os colegas dizem. Também reiterando contigo a importância dessa interatividade. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Bem, então, eu pergunto aos colegas conselheiros se estão bem informados sobre o tema, se estão superadas todas as dúvidas e discussões, e se podemos entrar em regime de votação. Todos estão de acordo? Eu peço uma uma página de uma folha de votação que eu não estou localizando. Pois não, já tem, já tem, já tem aqui. Então, vamos lá, vamos entrar, então, em regime de votação. Os que acompanham o voto do relator com os ajustes que foram apresentados pelo plenário e aprovados pelo plenário se manifestam sim, os que estão em desacordo não e abstenção naturalmente. então, vamos lá, em regime de votação. Acre, ausente, Alagoas, sim, Amazonas, sim, Amapá, sim, Bahia, sim, Ceará, sim, Espírito Santo, Espírito Santo, ausente, Goiás, sim, Maranhão, sim, Minas Gerais, sim, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, ausente, Mato Grosso, sim, Pará, sim, Paraíba, sim, Pernambuco, sim, Piauí, sim, Paraná, sim, Rio de Janeiro, sim, Rio Grande do Norte, sim, Rondônia, sim, Roraima, sim, Rio Grande do Sul, sim, Santa Catarina, Santa Catarina, ausente, Sergipe, sim, São Paulo, sim, Tocantins, sim, Instituições de Ensino, sim, estão aprovados por unanimidade, então, cumprimentos à Comissão de Exercício Profissional e seu relator, alguma consideração final? Francisco. Sim, eu devo, em nome da Comissão, agradecer as contribuições que têm vindo das entidades, o CEL tem ajudado muito a estimular as entidades a participarem, aos estaduais, tanto conselheiros como funcionários, o Felipe Dordelo é um que, mais uma vez, contribui, e a esse plenário que, enfim, promoveu uma discussão muito ampla, que exigiu desse relator um esforço muito grande de convencimento, mas que, certamente, faz com que ele aprenda um pouquinho a cada dia. Então, tem sido um exercício valiosíssimo, que me faz, realmente, ficar satisfeito de ter a oportunidade de trazer para esse plenário tantas resoluções. Então, de minha parte, tenho certeza de que o debate longo, contraditório, e nada me incomoda, pelo contrário, é muito bem-vindo. Então, eu agradeço a confiança que vocês depositaram, e eu acho que o reflexo disso é aprovação por unanimidade no dia de hoje. Certamente, presidente, se tivesse havido enfrentamento na plenária passada, não teria havido uma concordância plena do plenário em relação à resolução. Então, para mim, eu acho que foi um grande avanço. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Francisco. O colega Celso Costa, representante do Mato Grosso do Sul, que está aqui presente, ele havia se retirado por uns poucos minutos, então ele solicita ao plenário que o voto dele seja considerado como sim, e não como ausência, já que ele participou das discussões e está de acordo com a resolução. Então, ele pede que registre essa substituição de ausência por sim. Se todos estão de acordo, se todos os colegas conselheiros estão de acordo, então eu peço à assessoria que, assim, faça o registro. Então, muito obrigado, muito obrigado a todos pela participação, pela presença e discussão. Eu convido os colegas, então, são 11 horas, nós podemos entrar no ponto de pauta seguinte, que é o item 6.2, trata-se de uma deliberação plenária que altera a deliberação plenária nº 22, de 2013, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura do Brasil e da outras providências. O colega Anderson, da Comissão de Organização e Administração, vai apresentar, vai relatar o projeto de deliberação, e eu gostaria de fazer apenas um comentário inicial, que não se trata ainda da finalização do trabalho da empresa Simnetics. Todos se recordam que nós contratamos essa empresa no final de 2012 e início de 2013, para fazer um projeto de gestão e planejamento estratégico do CAL Brasil e CAL Estaduais. Por força da necessidade de fazermos o concurso público, há tempo de serem contratados os funcionários ainda nessa gestão, eles anteciparam um projeto de cargos e salários, não só para o CAL Brasil, mas para os CAL UF todos, e o organograma de funcionamento do CAL Brasil e de todos os CAL Estaduais, com o compromisso de, ao final de todo o estudo feito conosco, com os presidentes estaduais e com os conselheiros estaduais nos estados, apresentarem ao final, aí sim, no tempo certo, o projeto de cargos e salários, o plano de cargos e salários, e o organograma definitivo. Não é isso ainda que nós vamos discutir hoje. Esse assunto será concluído esse mês, deveria ter sido concluído em julho, se não me falha a memória, mas houve a solicitação de extensão do contrato até outubro, em função da demora nos estados, da conclusão das discussões nos estados, que dependia das agendas estaduais. Esse ajuste que está se fazendo, se propondo fazer aqui hoje, se resume a, vamos dizer, deixar estruturado o CAL, como ele vem funcionando, e evitar a perda de alguns funcionários que são necessários ao nosso trabalho, e, sem dúvida, até dezembro desse ano, ficando, vamos dizer, o quadro definitivo, a organização geral recomendada pelo trabalho da Seminéticos, para deliberação posterior, certamente no início do ano que vem. Então, eu passo, com esse esclarecimento, eu passo a palavra aqui ao colega Anderson, para apresentar a matéria ao plenário. Por favor, Anderson. Bem, bom dia, colegas, conselheiros e conselheiras, os colegas que nos assistem. O presidente já fez uma importante lembrança acerca da necessidade desta deliberação plenária, que altera os nossos quadros. Recuperando, de fato, é isso. O trabalho da Seminéticos veio desenvolvendo planejamento estratégico de gestão, acompanhado pela Comissão de Organização, pela Comissão de Finanças, e nós solicitamos uma transferência, ou seja, colocar o plano de cargos e salários do Conselho, junto com o organograma do Conselho, antes mesmo de ter definição de todas as estratégias, como de fato se faz no planejamento. E, obviamente, que essa decisão que nós tomamos, esse Conselho tomou lá atrás, exige, neste momento, uma recuperação acerca desse quadro de pessoal e também do organograma do CalBR, agora sim, já olhando todo o planejamento estratégico que foi realizado até então. Então, eu gostaria que fizessem a projeção, por favor, antes mesmo de ler aqui o texto da deliberação, que o texto da deliberação é simplesmente uma tradução escrita do que nós vamos mostrar aí agora. A apresentação, por favor, dos powerpoints. Bom, então, é essa etapa aqui, C3, que está dentro do planejamento estratégico da CINET, que é um pedaço, efetivamente, dessa etapa, é uma readequação do que eles estão preparando, como sendo, de fato, uma adequação do quadro e da estrutura organizacional e funcional do CalBR. Por favor, a próxima slide. Esse é o atual organograma, a estrutura atual do CalBR. Não sei se está dando para todos enxergarem. Então, nós estamos com toda a parte em branco, é a parte, vamos dizer assim, legislativa do Conselho, e a parte que está hoje em azul é a parte executiva do Conselho, junto com as assessorias, onde você tem a presidência, o Conselho Diretor, no alinhamento, fazendo a ponte de um lado para o outro. As modificações que vão serem feitas, vou projetá-las aí, uma a uma, para ficar bastante didático qual é a intenção. Por favor. Bom, primeiras premissas para essas adequações. Como o Haroldo colocou, e eu falei rapidamente aqui, assegurar o alinhamento e o atendimento das demandas geradas pela estratégia do CalBR e dos CalUF. assegurar a composição das áreas em conformidade com a estratégia da nova realidade do Cal, bem como os cargos e o perfil dos profissionais, e preservar o quadro de pessoas e de serviços de terceirização previstos, inclusive com as especializações técnicas necessárias. Ou seja, isso é uma reflexão a partir do que o planejamento estratégico de gestão realizou até então. Na realidade, isso é uma parte pequena desta reflexão que a gente julga ser necessário fazer ainda durante essa gestão pelos motivos expostos aqui pelo colega Haroldo. Vamos à frente. Essa estruturação, ela será feita na área jurídica, na área de assessoria de comunicação e relações institucionais. Está difícil de eu ler aqui. na gerência técnica, na auditoria e controladoria, e também um ajuste com que se respeite à questão da assessoria que hoje faz ao plenário e às comissões. Próximo, por favor. Na assessoria jurídica. Hoje nós temos um quadro atual de seis cargos, sendo eles um assessor-chefe, um advogado, com um contrato que termina em 4 de 11 de 2014, o outro advogado que termina este contrato, que é um contrato temporário, na mesma data, dois advogados de concurso e um assistente administrativo. Qual é a proposta da reestruturação? Não amplia cargos, simplesmente transforma esses dois advogados, que hoje são contratos temporários, em dois cargos, um de coordenação de atendimento a órgãos da estrutura administrativa, e um outro de coordenação de atendimento aos órgãos colegiados. Conversando com a assessoria jurídica, se sentiu a necessidade de fazer essas duas coordenadorias, separando os serviços que hoje a assessoria jurídica presta ao Conselho. Hoje são quatro advogados, mais um assessor-chefe, que é o Carlos Medeiros, onde eles se revezam constantemente em determinadas situações e acaba que as demandas, às vezes, deixam de ser atendidas ou priorizadas de uma situação ou outra. Com a criação dessas duas coordenadorias, a gente consegue separar bem o que vai ser trabalho com relação ao atendimento dos órgãos da estrutura administrativa e o assessoramento jurídico com relação ao atendimento dos órgãos colegiados, como, por exemplo, o plenário e as comissões. É uma proposta onde a gente mantém a estrutura de cargos e salários hoje estabelecido, mas precisa ser feita para poder não dar evasão desses dois advogados dentro do Conselho. Próximo, por favor. Na assessoria, eu vou precisar chegar um pouco mais próximo ali. Agora, eu acho que estou precisando de óculos. Na assessoria de as relações institucionais de comunicação, a gente fez uma mudança abrindo essa assessoria que hoje trata tanto das relações institucionais e parlamentar como de comunicação em duas. Uma para ficar efetivamente com as relações institucionais e parlamentar e a outra com assessoria integrada, que a gente está chamando de assessoria de comunicação integrada. De fato, criar uma área de comunicação hoje no Conselho, separar essas duas funções, sem que, de fato, a gente precise ter impacto nos cargos que hoje o Conselho já ocupa. Então, dentro da antiga assessoria de relações institucionais de comunicação, hoje são seis cargos, um assessor-chefe, um analista de relações legislativas, um analista de relações institucionais, um assessor de comunicação, cujo contrato vence agora em 4 de 11 de 2014 também, um assessor de imprensa e um analista de comunicação. Passando agora à divisão, na adequação, nós vamos ter lá assessoria de relações institucionais com estes cargos hoje propostos, com estes três cargos hoje propostos, e separando, então, a área de comunicação, na assessoria de comunicação integrada, com os mesmos três cargos que hoje a nossa estrutura ocupa. Há necessidade, então, de criação do cargo de assessor-chefe para poder conseguir suprir a falta desse cargo que acabará em 11 de 2014. É a mesma lógica lá da assessoria jurídica. Passa, por favor. Assessoria do Plenário e Comunicações e OCEAL. A modificação, ela é muito pequena, mas ela é importante. Ela passa, então, hoje, a ser chamada de Secretaria-Geral da Mesa, que é uma estrutura da qual já vem sendo feita por aquela assessoria, ou seja, cuida basicamente das relações do plenário e as relações com as comissões. Hoje, esse cargo é ocupado pela Dani, para exemplificar bem o que nós estamos propondo. Ela, antes, era subordinada à Gerência-Geral, ela deixa de ser subordinada à Gerência-Geral e passa a ser subordinada diretamente à Presidência e ao Plenário, como seria uma assessoria prestada diretamente à Presidência e ao Plenário, onde ela faz toda a relação legislativa do Conselho e a Gerência-Geral, então, fica com toda a parte executiva e administrativa do Conselho. A gente separa bem essas duas funções. E, por isso, mudamos, então, o nome para a Secretaria-Geral da Mesa. Esse, então, é a modificação com relação à atual situação. Antes, era assessor-chefe, o cargo da Dani, passa a extensão de ser secretário-geral, por conta da denominação Secretaria-Geral da Mesa. É a única modificação que a gente propõe. Bom, agora nós temos uma área de controladoria e auditoria. Isso é uma correção necessária a fazer, porque, nesse primeiro organograma, não é salutar as vistas dos órgãos de controle em que essas duas funções fiquem sobre uma mesma área. Controladoria é uma coisa, auditoria é outra coisa. Controladoria é tudo que vem antes, auditoria é tudo que vem depois. Hoje nós estamos com uma estrutura, passa, por favor. Então, a proposta é separar auditoria de controladoria, abre o outro quadro, por favor. Hoje nós estamos com uma estrutura onde nós temos um chefe de controladoria e auditoria e dois analistas de controladoria que são cargos concursados e já ocupados no conselho. Quem é chefe de controladoria não pode ser chefe do auditor. A controladoria tem a função de estabelecer o controle, os processos de controle de uma estrutura organizacional. Qual é o procedimento da contratação? Qual é o procedimento e a documentação necessária, por exemplo, para fazer um processo de contratação? A auditoria vai ver, depois de feito, se foi seguido esses procedimentos de controle estabelecido pela controladoria. Então, ou seja, o mesmo chefe não pode fazer as duas coisas, as pessoas não podem fazer as duas coisas. Um erro, um equívoco que tínhamos no nosso organograma e que a gente aproveita para poder resolver essa situação. E como é que a gente resolve isso sem impacto no orçamento, sem impacto na estrutura de cargos e salários do conselho? A gente pega os dois analistas de controladoria, que eles foram concursados, quando eles foram para o concurso, a descrição dos cargos e salários desses dois funcionários exigia conhecimento, tanto na área de controladoria, quanto na área de auditoria. Então, na tabela de cargos e salários, se forem buscar a tabela de cargos do concurso, está lá toda a descrição efetivamente do que eles precisavam ter de conhecimento para isso. Então, nós colocamos um como analista de controladoria com ênfase em controladoria, colocamos o outro como analista de controladoria em ênfase em auditoria. Pegamos esse funcionário e ligamos ele diretamente ligado à gerência geral. Ou seja, a gerência geral, então, fará o acompanhamento e o procedimento, como é a área administrativa, de toda a parte do controle do conselho. E depois, ao fim dos processos, vai ser auditado por uma outra área da empresa, chamada auditoria. Essa, com um chefe de auditoria e o analista da controladoria com ênfase em auditoria. Então, transformamos esse chefe de controladoria e auditoria em simples chefe de auditoria e dividimos os dois analistas de controladoria, um para cada área, para que a gente não tenha, de fato, este conflito que está acontecendo hoje no Conselho. Por favor. A outra modificação é com relação ao nome da gerência técnica. Todos sabem que todo o processo do centro de serviço compartilhado, boa parte da gerência técnica, quase sua totalidade da gerência técnica, trabalha para os serviços que são ditos compartilhados, conforme a resolução que nós aprovamos nesse conselho. E nós estamos aproveitando para trocar o nome de gerência técnica para a gerência do centro de serviço compartilhados, para ficar claro que todo o custo operacional desse serviço será pago pelo centro de serviço compartilhado, ou seja, pelo rateio proposto na resolução de todos os conselhos estaduais na parte operativa de respeito à parte da gerência técnica. Somente com uma alteração. Abre, por favor. Dentro da estrutura atual de cargos da gerência técnica, estamos com 19 cargos. A gerência de centro de serviço compartilhado passaria a ter 18. Por quê? Porque tem dois assistentes de TI. Assistente de TI é esse rapaz que vem aqui, liga o computador, instala seu equipamento, coloca a fonte, coloca o software para poder funcionar, cuida da questão da rede, ou seja, é aquela parte operacional da área de tecnologia. Um ficaria trabalhando no quadro da gerência de serviços compartilhados, para os serviços compartilhados, e um viria para a gerência administrativa para dar conta das necessidades do CAU-BR, simplesmente do CAU-BR. Então, essa é a única modificação que tem. Este seria pago com os recursos do CAU-BR e este seria pago com os recursos do centro de serviço compartilhado. Passa, por favor. Volta um, que a conselheira Cláudia estava aqui. Ok? Passa, por favor. Tem mais algum? Sobrou mais algum? Não, né? Essa é a estrutura, é a nova estrutura que a gente está propondo diante desse projeto de liberação plenária. Antes do Anderson proceder à leitura do projeto de resolução, eu queria fazer uma correção aqui, uma retificação. Esse trabalho que consta na nossa pauta como tendo por origem presidência e comissão de organização e administração, na verdade, ele foi elaborado pelo grupo que faz o acompanhamento do trabalho da empresa contratada, a CIMNETICS, do qual participa o coordenador da Comissão de Organização e Administração. Então, não foi um trabalho desenvolvido dentro da Comissão de Organização e Administração, e sim por esse grupo de acompanhamento da CIMNETICS, para cumprir a nossa obrigação de deixar o CAU estruturado, conforme ele está funcionando, sem esses furos, de modo que possamos concluir o nosso mandato, a nossa gestão, deixando o CAU funcionando regularmente. Obviamente, existe o trabalho da CIMNETICS, que será apreciado possivelmente na próxima plenária, e que ficar aqui aí já é uma intervenção bem maior, que cria áreas de pesquisa e planejamento, ali nos quadros de gerenciamento e tudo. Aí é um ajuste bastante maior, decorrente de tudo o trabalho feito em todo o Brasil pela CIMNETICS, será apreciado para a conclusão na próxima plenária, e ficará para implantação ou não, ou eventuais ajustes, para os colegas, o plenário composto para o próximo mandato. Então, eu pergunto a um ano se podemos passar aí a leitura do projeto de resolução. Eu não sei se seria... Tinha uma pergunta, uma questão de ordem a fazer. Questão de ordem, colega. Não, a pergunta é a seguinte, não caberia uma deliberação... É o que o Anderson vai ler. ...da comissão de Arnacoa? Mas a presidência pode encaminhar também ao plenário, não é? Pelo nosso regimento. Assuntos relacionados à... Sim, sim, sim. ...a CUA? Qualquer presidência pode encaminhar ao plenário qualquer assunto, naturalmente. Não, sim, mas se o assunto é especificamente da competência de uma comissão, eu me pergunto se isso seria correto. Bom, se é regimental, é correto, não é? Colega Saad. Agora, essa... Veja, eu insisto no seguinte, não é a alteração proposta pela empresa que nós contratamos. Esse é um ajuste para que o que está funcionando hoje, hoje, continue funcionando, até o final de dezembro de 2014. Primeiro, que nós não percamos quadros. segundo, para, vamos dizer, que ele já fique adequado à resolução que vem sendo discutida há um ano, que é a que trata dos centros de serviços compartilhados. Dessa maneira, nós cumpriremos nossa tarefa de deixar o Cal Brasil estruturado, funcionando direito, sem nenhuma incorreção, como essa particularmente citada, relativa à mistura que estava havendo entre auditoria e controladoria, a mistura que estava havendo entre os serviços técnicos prestados ao Cal Brasil e ao centro de serviços compartilhados, que passa a ter, na prestação de contas do Cal BR, um tratamento específico, um capítulo à parte, essa prestação de contas do centro de serviços compartilhados e, claramente, só o que se refere ao compartilhamento. Então, acho que não há inadequação, viu, Sadi? Se isso houvesse, não viria, certamente, ao plenário. Mas eu reafirmo que o colega coordenador da COA participa desse grupo de acompanhamento e do trabalho da Seminete, que está aberto a todos os conselheiros, obviamente, que quiserem também participar. Presidente, gostaria de... Colega Heitor? Não vai haver uma discussão sobre isso? A gente vai definir, vamos deliberar? Sim, vamos fazer a leitura da deliberação. Depois da leitura. Se quiser fazer algum destaque, já pode fazer e aí fazemos a discussão. Eu gostaria de fazer um comentário. À vontade, por favor, Heitor. Antes da leitura? Pode, pode, claro, claro. Bom, no primeiro lugar é o seguinte, eu acho que a apresentação feita pelo Anderson. Ela foi muito didática e esclarecedora. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ter recebido esse material com antecedência para analisar isso. O que a gente recebeu no Dropbox foram esses quadros gerais. E esses quadros que ele detalhou, o que alterou realmente, a gente não recebeu. Então, assim, a apresentação, apesar de ser muito boa, a gente fica com algumas dúvidas, porque não teve tempo de refletir sobre elas. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de fazer uma pergunta muito objetiva. Me parece que se criam duas coordenações no jurídico, uma assessoria na comunicação, uma secretaria geral. E quanto é que vai custar isso? Quanto vai custar isso? Esses cargos vão ter aumento salarial? Não. Vai custar exatamente o que custa hoje. E os cargos, no setor jurídico, não foi feito concurso. Esses dois advogados que têm contrato a ser vencido, por que não se chamam os concursados? Porque existe uma prática na gestão pública, da qual eu concordo, que é de não, da boa gestão pública, de não se inchar a máquina. Uma boa gestão, um bom quadro equilibrado para se realizar uma gestão pública, significa ter quadros da área operacional, como diz a lei, sendo concursados, e os quadros que são da área de assessoria, sendo de livre provimento. Por quê? Porque a qualquer momento, como são de livre provimento e demissão, a qualquer momento podem ser demitidos, e você efetivamente não incha a máquina. Há já visto, por exemplo, todo o processo de planejamento que nós estamos passando, colega Heitor, com relação ao CSC. Nós tivemos que colocar uma série de funcionários para atender ao sistema, hoje estabelecido como SICAL, se lá na frente precisarmos demitirmos, demitir esses funcionários, quer dizer, muito melhor que toda a área gerencial de uma estrutura, ela possa ser de cargos comissionados, tanto a gerencial quanto a de assessoria, do que efetivamente de cargos feitos por concurso. Não, concordo plenamente. Eu acho que conceitualmente está correto, mas os advogados vão ser assessores, são gerentes ou são no quadro técnico, são assessores técnicos na área jurídica. Bom, mas eu não vou palentar sobre isso, não. Outra outra dúvida? Caso, vamos dizer, caso... Não, tem algumas dúvidas, exatamente porque eu não recebi esse material. Sim, sim, o que eu vou dizer é exatamente isso. Veja só, caso você prefira, nós podemos jogar isso para discussão na próxima plenária, que vai ser que dia? Que dia que é a próxima plenária? É sete, não é? O único problema que nós teremos nisso daí é que esses contratos desses funcionários que seriam preservados por essa resolução, são funcionários que já trabalham no CAL Brasil. Esses contratos terminam no dia 4. Então, se nós deixarmos para a próxima plenária, eles serão dispensados no dia 4 e aí, se o plenário concordar, serão readminados. permitidos no dia 8, 9, 10, sei lá, no dia útil subsequente à plenária. Eu creio que isso é possível também, não sei se o doutor Medeiros está aí, se ele pode nos esclarecer melhor. Então, se... ou o pessoal da área administrativa ali. Então, se isso deixar mais confortável o colega para a discussão, nós podemos também fazer isso, quer dizer, adiar essa discussão, mas com esse, vamos dizer, apenas com esse desconforto aí. Mas fica fica a decisão do plenário, não tem problema. Está bem? É só a intenção de fazer isso a tempo de preservar a continuidade do trabalho que está sendo feito. Está bem? Não, entendo perfeitamente, não estou aqui para atrapalhar, estou aqui para contribuir. Não, de maneira nenhuma, eu sei disso, é contribuição, lógico. Então, teria ainda outra dúvida. Vamos lá. A questão da controladoria e auditoria, me parece que devem ter as importâncias iguais. Eu até acho que a controladoria, a meu ver, já que ela previne o problema, ela deve ter uma pessoa responsável por isso. não sei se essa pessoa é que é responsável por analisar todos esses processos que passam no CAU-BR. Se não for, eu percebo hoje uma necessidade de ter uma pessoa específica. A gente hoje vai fazer uma análise de reprogramações e que tem uma série de questões que ficam em dúvida. Não sei, eu tenho muita dúvida sobre as questões. Bom, enfim, eu acho que teria que ter também uma pessoa responsável por essa prevenção do problema. Não só o auditor para ser feita errada, mas tem uma pessoa que dizia assim, faça sim. E até acredito que chegar no momento em que todos concordarem com isso, até o auditor vai ficar uma função meio na secundária. Exatamente. A sua raciocínia está perfeita. Perfeita. Só que nós levamos em consideração, colega Heitor, o seguinte, como como atividade de controller, como são estabelecidos nas organizações, é uma atividade que antecede aos processos administrativos, é onde se determina como fazer, de que maneira fazer, qual é o fluxo que vai fazer, verificação se está sendo acompanhado todo o fluxo necessário para ser feito. E nós temos do quadro efetivo dois funcionários, então nós preferimos ficar um na controladoria sendo chefiado de fato pelo gerente geral do conselho, que é quem tem a obrigação de dar conta de toda a área gerencial do conselho, de toda a área administrativa do conselho, e um do cargo efetivo para fazer a parte da auditoria, e este sim sendo chefiado por um auditor, por um chefe da auditoria. Por que não colocar um chefe na controladoria? Porque a gente não queria que tivesse impacto na folha. A tônica que nós estabelecemos aqui para essa modificação é uma tônica de não ter impacto na folha, não mexer o menos possível na folha para poder a gente conseguir simplesmente fazer um rearranjo com a atual estrutura que temos. E, neste caso específico, é uma modificação extremamente necessária, porque está sendo confundido as duas funções que não podem ser confundidas. Ok? Eu queria fazer um comentário adicional, Heitor. São três controles, são três controles. Então, no caso, o que está sendo feito aí, que é o que tem sido feito correntemente, é o primeiro controle, chamado controladoria, que está vinculado à gerência. A gerência, ela tem que fazer a coisa direito, no processamento normal das atividades das gerências. Então, essa controladoria fica no âmbito da gerência. Depois, a auditoria interna, que é essa que está vinculada à presidência. Então, você vê, o primeiro controle está vinculado à gerência, geral, o segundo, à presidência, e o terceiro, é a auditoria externa, que essa é a licitação que nós fazemos, é contratada uma empresa de fora que faz a auditoria externa no CAL-BR e nos CAL-estaduais. Está certo? Então, são três linhas de controle, cada uma vinculada a uma instância do CAL. Uma, Heitor, estabelece os controles. Bom, acho interessante, talvez, outros conselheiros. Nós temos inscrições, nós temos inscrições aqui, viu, Anderson? Temos o colega Napoleão e a colega Cássia. Desculpa, eu não tinha visto. Então, vamos lá, vou fazer as anotações aqui. Colega Napoleão, colega Cássia, colega Luiz Afonso e colega Cláudia. Dilma. Presidente, aproveitando esse ensejo, eu gostaria, já que a gente está em período de elaboração de um organograma novo, solicitar que a presidência, a mesa diretora e dos trabalhos, ela seja devidamente assessorada por alguém que escreva, faça as inscrições. Nós temos muita dificuldade aqui, eu fico com a mão levantada o tempo todo. Desculpe, a mesa se desculpa aqui, vamos... Eu acho que isso não é função do presidente, é função de alguém ligado ao plenário que possa, o tempo todo, assessorá-lo fazendo as inscrições. Desculpa, mas isso acontece todas as vezes na plenária. Obrigado, e a mesa se desculpa aqui por esse inconveniente, vamos tentar nos multiplicar aqui para que isso seja feito. Colega Napoleão, na sequência, colega Cássia. Bom, antes de entrar no mérito da questão, no mérito da mudança, é preciso discutir exatamente a propriedade desse tema nessa circunstância de final de gestão. Nós estamos terminando o mandato, eu particularmente não me sinto muito à vontade de alterar, digamos assim, uma alteração circunstancial na estrutura de cargos do nosso Conselho, exatamente no penúltimo mês de um mandato, porque, aliás, a eleição vai ser no mês que vem, como todo mundo já sabe. Provavelmente, vai haver uma renovação desse plenário, não é? E essa responsabilidade que nós estamos estabelecendo de uma mudança circunstancial, quer dizer, é uma mudança que é uma espécie de improvisação dentro de um determinado momento. Ela é contraproducente em relação a uma mudança necessária de fato. quer dizer, há uma proposta em estudo por uma empresa de consultoria, enfim, isso tem que ser dado a conhecimento aprofundado dos conselheiros, é muita responsabilidade, inclusive, é preciso avaliar essa atual estrutura organizativa em termos da sua produtividade e eficiência. Nós temos hoje um recurso aplicado em pessoal, em remuneração, de 52% do orçamento do CalBR. É preciso saber se isso realmente é necessário desta maneira, é preciso saber se essas assessorias que foram criadas por nós mesmos, não é? A aprovação, proposta vindo da presidência, salvo engano, e nós aprovamos no começo da gestão, será que essas assessorias realmente, essa estrutura que nós nos propusemos a fazer funcionar, teve efetiva atividade e eficiência? Bom, eu não estou pondo em dúvida, eu estou pondo a questão porque nós temos que questionar e avaliar para mudarmos. E isso tem que ser feito de uma forma organizada. Nós temos uma comissão de organização, de administração, que tem essa função de propor e avaliar essas coisas. Eu não sei se os membros aqui presentes, os integrantes, os conselheiros e conselheiras da COA, têm conhecimento dessa proposta. Se avaliaram essa proposta na comissão, ou se souberem, eu soube essa proposta efetivamente ontem na reunião do conselho diretor. E, como eu falei, estava absorvendo a ideia e pensando bastante. Bom, em relação à perda de determinados quadros, isso é inevitável porque fizemos um concurso público. Nós tínhamos dois advogados e um advogado-chefe, não é isso? E houve um concurso e foram entrar então dois advogados concursados. Então, essa é a realidade do conselho. Esse foi o dimensionamento que nós fizemos. Não é possível para resolver um problema de estender um contrato ou criar um novo contrato, criarmos cargos na hierarquia em que este funcionário que foi concursado vai ficar sempre, digamos assim, subalterno aos assessores indicados. não é? Então, qual é o nosso plano de cargos e carreira para esses concursados? Esses concursados vão ficar aqui. Nós vamos sair daqui depois, os assessores indicados também vão sair daqui e esses que estão efetivamente concursados nessa autarquia vão ter que manter essa memória, essa atividade. Então, tudo isso é coisa muito complicada para se resolver em uma reunião como essa. Eu acho que é ponderável, eu tenho impressão que eu compartilho aqui um pensamento, não sei se todos concordam, mas que isso é muito precipitado para se aprovar em uma reunião como essa. É um conhecimento inicial de uma discussão, é preciso ver o mérito disso também, eu estou colocando aqui o que precede, a circunstância, mas o mérito também tem que ser avaliado. Eu acho que ninguém deve mexer em nada por enquanto, e se for o caso, se o plenário assim achar coerente, na próxima e talvez a última reunião desse plenário, o plenário vai então deliberar sobre esse assunto, é isso? Penso assim, se for esse caso, por mim, a matéria deveria ficar para o ano que vem. Pela ordem aqui, a colega Cássia, na sequência, o colega Luiz Afonso. De certa forma, eu concordo com o colega Napoleão, eu só queria entender uma coisa, Anderson, quando vocês, a COA, a proposta da COA ou da presidência? Da presidência. Da presidência. colocam a questão de algumas assessorias e que estariam vencendo agora em novembro, eu tenho certa preocupação quanto ao tempo, é isso que eu queria saber de você, mudando aí, esses assessores, eles continuam até essa gestão, dezembro, porque virá uma nova, um novo plenário e, de repente, um novo presidente ou não. E daí, as assessorias, os cargos comissionados, como você colocou bem, eles são de exclusividade da presidência, às vezes. Tipo assim, a pessoa que, ele confia, não é? Como tem um prefeito, como tem um governador. Então, eu acho temeroso também a gente mudar agora, no final, mesmo que isso possa trazer, de certa forma, algum pequeno problema que vier a causar na nova gestão. Até porque nós acabamos de fazer um concurso, como o colega colocou, e já temos cargos efetivados. Eu não sei, eu não me sinto ainda segura para votar esse assunto, não. Eu gostaria de ter mais tempo também. Eu não consegui compreender a sua pergunta. Anderson, que tal se nós ouvíssemos os demais que estão inscritos? Então, no final, faremos um comentário. Eu até estou fazendo umas anotações sobre os esclarecimentos que eu preciso prestar acerca de mudanças que aconteceram nesse agrupamento de funcionários entre o período que nós aprovamos, a plenária que nós aprovamos, e hoje. Houve modificações que precisam ser relembradas aqui. Só uma parte, porque ele falou que não entendeu minha pergunta, o que eu queria entender da colocação do Anderson, quando coloca que os contratos irão terminar no dia 4 de novembro, e, por isso, houve a necessidade de fazer esse ajustamento para que não houvesse nenhum problema na saída de uma gestão com a entrada de outra. Eu gostaria de saber se essas pessoas que continuaram na nova gestão, elas vão continuar até quando? ou o novo presidente? Não são livre de demissão. Livre de demissão. A qualquer momento eles podem ser demitidos. Na hora que, em dezembro, por exemplo, acabar a gestão, independente, como a gente faz em cargo público, você disponibiliza o seu cargo para o novo mês? A qualquer tempo. A qualquer tempo. Mas, geralmente, na administração pública, quando está acabando um mandato de prefeito, por exemplo, eu, o prefeito me demitia e depois me admitia de novo. Isso é uma questão formal. Você pode colocar o cargo à disposição, mas isso já está à disposição permanentemente. São cargos, como o título diz, de livre provimento e demissão. Compreende? Livre provimento e demissão. Então, a qualquer momento que deixar de ser útil ou que necessite de ser substituído, ele é substituído. Agora, só uma pergunta jurídica, Haroldo. Não existe a possibilidade juridicamente para os nossos advogados de postergar esse contrato para mais um mês? Não, 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 não. Infelizmente, não. Bem, vamos lá. Eu sugiro, eu pergunto ao relator, que pode, naturalmente, interferir a qualquer momento, como na nossa prática, se não quer ouvir as demais. Nós temos mais quatro colegas inscritos, Luiz Afonso, Cláudia, Gilmar e Chico. Francisco, poderemos ouvi-los antes? Podemos. Então, vamos lá. Na sequência, colega Luiz Afonso, em seguida, colega Cláudia. Bom dia a todos. Eu só queria, eu concordo com o conselheiro Napoleão, conselheiro Heitor, em virtude de a gente não ter um detalhamento dessas divisões que a gente recebeu agora. E outra coisa que eu não vi aí é qual é o impacto financeiro, se vai aumentar, se vai diminuir, porque só faz dizer assim, não, não vai aumentar, não vai diminuir, mas ninguém vê nada escrito aí. Era essa uma grande pergunta minha, porque tem que, alguma coisa tem que ter para o conselheiro para saber se vai ter impacto financeiro. Só de dizer que não vai ter, mas algum documento dizendo, olha, esse cargo é tanto, esse cargo é tanto, vai ficar tanto, e no final das contas o que existia vai ficar igual o que é proposto. Eu não me sinto seguro para analisar isso nessa reunião de hoje. Obrigado, colega Luiz Afonso. Colega Cláudio, em seguida, colega Gilmar. Bem, Anderson, a única, eu queria um esclarecimento de você sobre essa hierarquia de cargos, em relação àquilo ali, não ficou muito claro ali, é verdade, você está criando um novo cargo dentro daquela estrutura, que é o cargo secretário-geral. Naquela proposta que nós fizemos nos cargos gerais, para poder estruturar esse organograma, existia uma hierarquia de cargos, ela estava sendo colocada na primeira vez na época que nós discutimos, a gente viu isso, mas eu não consegui ver isso na sua apresentação. Então, relembrar essa hierarquia de cargos seria interessante para a gente, saber quais são os cargos da estrutura do CalBR. Mesmo que eles mudem no planejamento estratégico, ali está dessa forma aqui, mas, na verdade, em cada uma dessas caixinhas existem cargos. Existem mais do que aquilo que a gente está vendo. então, você acabou mostrando ali esses detalhamentos. Aí, uma questão, a Ciminetes ainda vai mostrar o planejamento estratégico dela, mas me preocupa muito essa questão de quem carrega piano na estrutura administrativa do Cal. Eu vejo muito cargo de assessoramento, de chefia, mas o carregador de piano está meio subtendido aí, que é o faz-tudo do serviço público, de uma forma geral. Então, acho que a gente, para a apresentação do planejamento estratégico, isso seria importante. Eu gostaria de lembrar que eu acho que essas adequações têm que ser feitas mesmo, muito em função de que, nesse período também, foi criado, por exemplo, o centro de serviço compartilhado. Outras questões aprovadas aqui dentro do plenário ficaram sem guarida. O volume de trabalho das nossas comissões aumentou consideravelmente. Então, acho que essas questões são importantes e eu também, como eu vim do serviço público agora, eu critico um pouco o imobilismo do serviço público em função dos processos eleitorais. E eu gostaria de achar que a gente está trabalhando aqui dentro de um conselho, uma autarquia pública federal, com um espírito público, mas um espírito proativo. A gente não pode ficar assim, ah, só dezembro nós vamos fazer, porque vai surgir o outro presidente. Esse outro presidente vai fazer uma coisa nova? Se for no dia 5, eu vou abster de votar, porque essa eleição está virando uma catarse. Então, acho que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Nós estamos construindo um negócio, não é para durar três anos e renovar no próximo mandato. Eu acho que, minimamente, a gente tem que deixar uma estrutura pronta aqui, que seja consolidada. O presidente está falando muito bem que, mudando os mandatos, a gente tem que mudar esse processo de gestão, mas eu também, eu estou muito preocupada com o que eu estou ouvindo, tanto no caos estadual, quanto no caos federal, em relação a essa questão do processo eleitoral. Estou começando a ter crise de pânico e a ansiedade em função dessa mudança. Eu espero que a gente reflita mais sobre o processo e tenha em mente que a abordagem que nós temos que ter dentro do Conselho de Arquitetura, um conselho profissional que lida com a arrecadação de cada um dos arquitetos, é diferente do processo que a gente vive hoje nas autarquias públicas brasileiras. Então, muito cuidado aí com os discursos inflamados ideologicamente construídos. Na questão da... Só vou... Mais um minutinho, só que eu queria falar, que eu já sei que explorei meu tempo adoidado ali. Só uma sugestão que eu gostaria de fazer aqui, e como membro da Comissão de Finanças, eu acho que é uma sugestão pertinente, inclusive, a esse organograma, é porque não há conexão direta entre o serviço da gerência técnica e o serviço da assessoria de planejamento. Então, nós estamos com um gap ali. A gente fala que planeja o orçamento, e no orçamento já tem... Nós aprovamos na plenária passada, viu, conselheiro Luiz Afonso, a reprogramação orçamentar do CalBR. Então, vai ter que estar ajustado a isso todas essas modificações. Então, acho que isso aí é também um processo que a gente tem que atentar. Isso deve estar visto pela programação ali da Comissão de Administração. E aí, nessa questão aí do planejamento, eu gostaria que fizesse essa articulação entre a gerência técnica, que está ali subordinada a presidência direta e a articulação estreita entre ela e a assessoria de planejamento. Até para estabelecer uma interface maior entre essas duas assessorias. É só isso. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Colega Gilmar, na sequência, o colega Francisco. A minha preocupação não é em relação à necessidade ou não de se dar outros nomes ao organograma. A minha preocupação nesse sentido aqui, como foi colocado, é você criar esses cargos para acomodar determinadas pessoas, determinadas que têm que continuar. Eu não vejo isso. Sinceridade. Acho que nós temos que melhorar o organograma em termos de funcionamento. Agora, quando se coloca a priori que o contrato vai vencer agora em novembro e está se fazendo isso, que é o que eu entendi na colocação, para que se acomode determinados quadros, realmente eu não posso concordar com isso. E, além do mais, nós vamos ter a apresentação da empresa do planejamento daqui a poucos dias, para que essa pressa, os conselheiros não receberem o material em tempo hábil e virem a plenar uma discussão dessa. Não vejo essa necessidade há um mês de ser apresentado o organograma do planejamento estratégico, a conclusão do trabalho. Então, realmente, é uma preocupação que nós temos que ter, eu tenho, e nós devemos discutir mais essa questão. Obrigado, Gilmar, colega Francisco. A minha fala vai na mesma linha do que os colegas que me antecederam já pronunciaram. eu sinto que já está no momento, já passa da hora desse plenário refletir um pouco mais sobre uma política efetiva de valorização dos funcionários do CAL, sobretudo dos funcionários concursados, que são esses colegas que submeteram a regra normal, a regra geral, e que fizeram um esforço muito grande para conseguir ter acesso a um emprego público, uma coisa tão desejada. Eu acredito que o CAL precisa centrar sua estratégia de recursos humanos nesse pessoal que eu reputo que eles precisam ser mais estimulados. São as pessoas que efetivamente ficarão aqui. Os conselheiros passam e eles ficam. Mesmo os funcionários que são de livre provimento, eles também passam porque justamente por ser de livre provimento, costumam ser substituídos na medida em que as gestões sucedem. Mas o funcionário efetivo é esse que fica, esse que guarda a memória do CAL, esse que transfere de mandato após mandato um conhecimento acumulado e tem que investir em uma carreira para se sentir motivado efetivamente ter no CAL uma possibilidade de se realizar profissionalmente. Então, eu me preocupo com isso, eu me preocupo em que se busque uma compatibilidade mais efetiva, inclusive de remuneração entre os concursados e os não concursados e eu falo isso sem tanta convicção porque, na verdade, eu não tenho informações claras de qual é a relação salarial que existe entre os concursados e os não concursados. Eu gostaria de ter esse conhecimento, inclusive, não para fazer qualquer tipo de julgamento, não é isso, mas para poder me posicionar como conselheiro e até poder manifestar o voto num momento tão importante como esse. Então, acho que é importante buscar meios de vincular, de relacionar para que haja realmente uma forma apropriada de restituir a esse colega o esforço que fizeram. Eu me preocupo também com essa possibilidade de criação desses cargos. De fato, as pessoas que venham a ser mantidas nesses cargos ou inseridas nesses cargos podem, sim, ser substituídas na medida em que mude o presidente. Mas o cargo fica criado. Então, criado o cargo, vai haver uma supressão desse cargo assim, de imediato? Então, acho que é preciso refletir um pouco mais sobre isso. Eu lamento muito que a matéria tenha vindo tão, assim, em cima da hora. Quer dizer, eu acho que era de conhecimento da COA, talvez da presidência também, que o prazo de vencimento desse contrato estava na iminência de vencer. Agora, eu não me sinto também confortável para me posicionar a favor de uma matéria como essa, sem ter tido minimamente um tempo para conhecer e refletir sobre o assunto. Quer dizer, eu também tomei conhecimento disso, como Napoleão e Paulo Ormindo e os outros colegas do Conselho Diretor, ontem, numa leitura muito rápida, a partir da apresentação da equipe. Então, eu realmente acho que, em que pese algum acúmulo, eventual acúmulo de trabalho que possa gerar essa situação por um mês ou por dois meses, eu acho que é muito mais prudente que a gente possa analisar com a profundidade necessária e tomar uma decisão sobre isso na próxima plenária. Eu penso como Napoleão, eu acho que o desejável mesmo é decidir sobre isso no início do próximo mandato. Mas, se os colegas entenderem que não dá para esperar dois meses, dois meses e meio, que seja na próxima plenária e não nessa. É a minha opinião. Obrigado. Colega Laís. Não. Na realidade, vai de encontro a maioria dos meus colegas que me antecederam. Eu tenho um grande receio que exista um vazio administrativo de competência, de conhecimento no tocar e no desenvolver os nossos trabalhos simplesmente por um cuidado de se deixar que a próxima gestão venha a tomar essas decisões. São cargos de livre provimento, são cargos que as pessoas podem ser demitidas a qualquer instante. Nós temos que gerar um vazio funcional de novembro até a nova gestão tomar pé realmente da situação e poder tomar decisões? Eu acho que também não é, sabe, direito nosso fazer isso. estimular que exista um vazio. Esses cargos, ao serem agora mantidos ou recontratados ou o que seja, eles a qualquer instante podem ser substituídos. A próxima gestão pode entender da sua necessidade ou não. E uma coisa que eu fico muito preocupada é a questão do conhecimento. Do conhecimento sobre cada prática administrativa dentro do CAL e que essas pessoas conseguiram construir ao longo desses anos. os concursados, muito bem, foram concursados, passaram pelo seu valor, pela sua capacidade técnica de passar nas provas, mas eles têm conhecimento do cotidiano administrativo suficiente para que não haja um vazio. Então, realmente, a minha argumentação é no sentido contrário a isso. Eu acho que a gente não deve se negar a aprovar uma coisa que sabe que pode ser alterada no dia 1º de janeiro, no dia 5 de janeiro ou no dia tal de fevereiro quando a nova administração estiver presente, o novo conselho estiver presente. Mas eu acho que a gente não deve criar um caos, um vazio. Bem, Anderson, eu peço que antes de devolver a palavra a você, eu gostaria de fazer um comentário só para colocar, vamos dizer, nas caixas corretas determinadas afirmações que foram feitas aqui. Se me permite, então são comentários rápidos em cima do que foi dito aqui pelos colegas conselheiros. De início, eu reitero o que eu já tinha apresentado aqui na fala do Heitor. Se o plenário entender que é melhor deixar esse assunto para ser discutido na próxima plenária, se achar que está excessivamente complexo para discutir agora, tudo bem, não tem, vamos dizer, compete, veja só, nós fomos eleitos para um mandato de três anos, que termina em 31 de dezembro e particularmente para deixar o conselho organizado e funcionando. Alerta e operante. É nossa obrigação. Então, compete ao presidente, quer dizer, está atento a isso, principalmente porque ele é responsável pela administração, nos termos da lei, e trazer para o plenário. O plenário, naturalmente, é que decide. O plenário é que decide. A nossa obrigação é trazer ao plenário, para o plenário discutir, apreciar e ver se as razões procedem ou não. Eu alerto que o cronograma, o organograma e o plano de cargos e salários proposto como mais longevo para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo será apresentado na próxima plenária, provavelmente, que é o final de trabalho da Ciminéticos. E ficará para sempre, esse sim, essa sim é uma proposta mais pesada, que envolverá criação de novas gerências, novas funções, novos cargos, a estrutura de salários, essa coisa, enfim, que vai ser apresentado no tempo certo, o final do trabalho da Ciminéticos. E aí, ficará para a implantação da próxima gestão, que poderá começar a discutir isso, certamente, em fevereiro. em fevereiro. Em janeiro, vai ser a primeira plenária, vai decidir quem será o novo presidente, a nova mesa diretora e a própria projeção dos trabalhos para o ano que vem. Então, na melhor das hipóteses, essa discussão sobre cargos e salários será posta em fevereiro. Essa sim, nós podemos até mostrar, ontem nós mostramos para o Conselho Diretor o esboço, no pé em que está, não está concluído ainda, não está concluído ainda, mas nós podemos até mostrar para o plenário. Aí sim, é um projeto profissional, uma coisa mais complexa. Isso que nós estamos fazendo aqui é apenas deixando cristalizado a maneira como nós estamos funcionando hoje. Está bem? A maneira como nós temos funcionado hoje. Então, primeiro, o plenário haja vista que essa é a primeira gestão do nosso Conselho e estamos ainda aprendendo nesses três anos últimos como o Conselho funciona, o que precisa e muitas mudanças vêm ocorrendo. Então, esse plenário estabeleceu para a presidência um teto de 55%, 55% para o pagamento de funcionários, embora o teto legal seja superior. mas nós estabelecemos para nós mesmos 55%. E aí deixou uma certa liberdade para a presidência para se ajustar dentro desse 55% e na medida em que nós fomos nos estruturando. E foi o que nós vimos fazendo. Foi o que nós vimos fazendo. Sendo que, nesse ano, houve alguns processos aqui que alteraram a nossa organização e que eu posso citar aqui como exemplo. Por exemplo, para os colegas, os advogados. Um deles, dos concursados, nós fizemos um concurso para dois advogados. Um deles, a partir de uma decisão nossa administrativa de alguns meses para cá, está completamente absorto pela comissão de ética. Então, ele foi deslocado para atender a comissão de ética. Então, isso não era previsto na época do concurso. Nesse trabalho da Seminetics que será para ser implantado no ano que vem, estará previsto que precisa ter não só um para a comissão de ética, mas mais um para atender também as outras comissões. Porque sempre ele é presente. Então, vejam que já houve uma modificação. Nós perdemos um quadro que estava destinado à área administrativa e às comissões como um todo e foi deslocado estritamente para a comissão de ética. nós criamos o centro de serviço compartilhado, que não existia antes, que necessita ter um tratamento adequado e tudo e para ter uma contabilidade, um gerenciamento correto. A próxima gestão, a colega Cássia estava comentando que talvez isso fosse mais adequado ficar para a próxima gestão e, de fato, é mais adequado ficar para a próxima gestão, mas não isso aqui que apenas cristaliza como funciona hoje. Para a próxima gestão ficará esse trabalho que a Ciminetics apresentou. Com relação ao... Não há acomodação de pessoas, não, viu, Gilmar? Isso não foi feito em função de acomodar pessoas, não. Vejam só, ainda no caso dos advogados. Outro dos quatro advogados está estritamente ligado agora à comissão eleitoral. Então, quer dizer, desses quatro advogados e as eleições terminam no dia 5, se eu não me engano, mas ainda vem depois o processo de recursos, essas coisas todas. E essa advogada é uma das que nós vamos perder. É uma das que nós vamos perder. Então, cairemos pela metade. Em vez de termos quatro, teremos apenas dois, um dedicado exclusivamente à comissão de ética e o outro para atender todo o resto, licitações, contratações, administração, etc, etc, etc. A mesma coisa na área de comunicação. Nós sempre temos aqui recebido críticas e que nós temos que melhorar nosso processo de comunicação e tudo. Nós tínhamos dimensionado a menor. Vamos perder uma pessoa que é importante. não pela pessoa que é, sabe, Gilmar? É o quadro mesmo que não havia sido previsto e que nós entendemos que é necessário e não deveríamos abrir mão. E quanto aos funcionários a privilegiar, os funcionários, é óbvio que nós devemos fazer isso. Recentemente, eu comuniquei isso inclusive ontem ao Conselho Diretor, recentemente eu tive a informação que me deixou alegre, inclusive, que os funcionários do CalBrasil constituíram uma associação, uma associação de funcionários, que certamente será o embrião de uma associação nacional, na qual eles discutem essas coisas todas e organizam suas reivindicações e debatem conosco essas questões todas. Então, isso é importante, quer dizer, os funcionários começarem a se apropriar do seu local de trabalho e tudo. Agora, vejam, ainda vai demorar um pouco, viu, Cássia e Gilmar e colegas, ainda vai demorar um pouco, e Francisco, para essa comunidade de funcionários se estabilizar. São jovens que passaram no concurso, por exemplo, dois deles, um na área de legislativa e um na área de comunicação, por exemplo, excelentes funcionários, têm nos atendido muito bem, mas já vão sair, porque passaram no outro concurso e vão sair. Então, vai haver um tempo ainda para acomodação desse quadro funcional. Não é uma coisa assim, fizemos o concurso, pronto, já temos funcionários plenamente conhecedores de tudo e que agora vão tocar a coisa daqui para frente. Não é assim. Esse é um processo um pouco mais longo que vai acontecendo e nós temos que responsavelmente entendermos essa circunstância. É uma circunstância. Então, a responsabilidade dessa presidência é de deixar o Conselho funcionando sem armadilhas, sem bombas de relógio e dotar a administração do estritamente necessário e sempre bem abaixo dos 55% que esse plenário colocou como limite para a presidência. Sempre bem abaixo. Nunca chegamos aos 52%. Então, é isso. Agora, reitero pela terceira vez, se o plenário entender que precisa analisar melhor, quiser deixar para a próxima plenária, não tem problema. A única diferença é esse gap de perdermos definitivamente ou apenas por quatro ou cinco dias um funcionário. É óbvio que nem todos vão esperar. Uma das advogadas, por exemplo, tem proposta para fora. Então, se houver o risco, naturalmente, não vai esperar. Então, é isso. Vamos dizer, espero que eu tenha conseguido esclarecer aos colegas sobre o que nós estamos discutindo aqui e o que será discutido pela próxima gestão. Se quiserem, se algum dos colegas tiver interesse, poderemos projetar na tela o, vamos dizer, esse trabalho que a Ciminética ainda está concluindo, que virá plenário em princípio na próxima plenária, em novembro. Ou, se nós adiarmos essa discussão, poderá vir junto ou deixar para dezembro. Desculpe, Anderson, eu me senti nessa obrigação porque é um assunto de interesse coletivo, não é só de uma comissão ou de outra, é de interesse do Conselho, do Conselho inteiro. Mas, teve a sua avalia, senhor presidente, que já me poupou de uma série de comentários que eu poderia fazer em resposta aos comentários dos colegas que aqui estão. Com raríssimas exceções dos comentários colocados, eu percebo claramente que não há questionamento quanto à correção do ajuste, quanto à correção da proposta. E sim, se ela deve, se nós devemos ou não devemos deixar os vazios para a gestão seguinte. E é uma discussão que nós não podemos tratar com irresponsabilidade. Não há improviso algum nisso. Para fazer mais um adendo ao comentário. Não existe improviso nisso. a estruturação organizacional que o CAL precisa, mas está muito, muito e muito além disso. Diante do planejamento estratégico, se os senhores compareceram, participaram, aqueles que participaram e acompanharam mais de perto, a estruturação que esse conselho precisa para cumprir com seus desafios, está muito além disso. E isso, obviamente, está sendo analisado em curso, dentro do locus adequado para análise, para que seja preparado para trazer para o plenário no momento adequado. E este momento adequado, o grupo que acompanha isso, do qual, inclusive, participo, nós achamos que é após o início da próxima gestão. porque, de fato, essa sim será uma modificação profunda e muito necessária ao conselho para cumprir com os desafios. E aí, a próxima gestão tomar conhecimento disso e deveria, e decidirá, o nosso próximo plenário, se colocará ou não colocará em prática, se vai querer enfrentar os desafios que o conselho pretende ou se não vai querer enfrentar os desafios com o conselho. Essa gestão está deixando a proposta na mesa. Agora, essa que está aí, isso é um pequeno ajuste para garantirmos o funcionamento que temos hoje sem perda de qualidade e de produtividade do que nós fazemos. É pura e simplesmente isso. Os cargos que estão sendo propostos para serem criados são cargos de livre provimento que podem ou não ser ocupados, podem ser nomeados e demitidos a qualquer momento. Então, não há razão nenhuma para pânico com relação a esta proposta que está posta aí. Ela, inclusive, corrige algumas distorções que o nosso organograma tem, haja vistas à questão da auditoria e da controladoria na mesma chefia, no mesmo setor, como bem colocado aqui pelo colega Heitor e esclarecido ao colega Heitor a respeito disso. A hierarquia de cargos, Cláudia, nesta proposta, só há uma modificação, que é a hierarquia com relação à Secretaria-Geral da Mesa, que nós equiparamos a essa hierarquia e a hierarquia da Gerência-Geral. Por quê? Porque nós entendemos que, como hoje assim está funcionando, onde a assessora dos órgãos colegiados atende toda aquela parte branca do organograma e o gerente-geral atende toda a parte cinza do organograma, que é a parte administrativa, nós simplesmente estamos cristalizando isso. Então, é a única hierarquia de cargo que há modificação com relação ao que está hoje e esta proposta que está na mesa. Não há nenhuma outra hierarquia de cargo a respeito disso. A relação entre a gerência técnica e a assessoria de planejamento, Claudício, está sendo visto nesta proposta que eu acabei de dizer que é estruturante e que deverá ser avaliada então por uma próxima gestão. Que é uma proposta baseada no nosso planejamento estratégico, no nosso plano de gestão que foi acompanhado pelos senhores e por todos os CAUF. Por todos os CAUF. E que ainda está em curso. E que ainda está em curso. Falta um cargo aí, viu? Falta um cargo. Todo mundo falou de valorização contra o servidor e esqueceu que também o cargo de corregedor é importante na estrutura até para avaliar a performance do servidor. Então, eu sugeriria mais um cargo na estrutura provisória, o cargo do corregedor. Essa questão da corrigedoria, Claudio, a gente acha que como é um incremento hoje na estrutura organizacional que está sendo proposta, porque, veja, essa proposta que está aí não há incremento algum. de cargos mantém efetivamente o que está em hoje, substituindo alguns contratos temporários por cargos para que a gente não consiga perder capacidade produtiva e consiga, de fato, atender a este plenário e as comissões, como está sendo proposto aí, principalmente na área jurídica e na área de comunicação, onde o CAU, por sinal, tem batido um bolão nessa área de comunicação. haja vista as matérias que são vinculadas à imprensa de forma espontânea e que nós precisamos, sim, nos comunicar mais. A questão do atendimento, por exemplo, como está na proposta da RIA, aprovada também por esse plenário, apreciada também por esse plenário, é um outro problema que o Conselho tem, mas será tratado, está sendo tratado dentro do CSC. O próprio CSC, uma estrutura criada por esse plenário para gerenciar toda essa área operacional que trata dos serviços que os CAU oferecem aos arquitetos, também necessita de apoio jurídico, administrativo, de comunicação. E o que é interessante observar aí é que nós estamos resolvendo isso sem criar nenhuma outra cargo de estrutura na atual administração, como está sendo como está funcionando hoje. Sobre a questão do cargo de livre provimento, eu acho que já foi esclarecida a colega Cássia. São cargos em que você nomeia e demite a qualquer tempo. A qualquer tempo. E o Aroudo já, o presidente Aroudo, já colocou aqui claramente com relação à valorização dos nossos profissionais. A Cinetic já deixará e já tem um plano de cargo de salários estabelecido. Está em curso a contratação de um plano de carreira para esses funcionários. Esses funcionários já foram organizados, já foram recebidos pela presidência da Casa através de um comitê de representação dos colaboradores, como bem esclareceu aqui. Então, não há nenhuma negligência por parte da gestão com relação ao plano de carreiras e à valorização dos profissionais da Casa, que são jovens, imbuídos do seu trabalho, até onde a gente consegue acompanhar dando a camisa, dando sangue por esse Conselho. e óbvio que nós temos todo o interesse do mundo em dar condição de trabalho cada vez melhor para esses nossos colaboradores. Acho, presidente, que... Só uma colocaçãozinha, uma parte aqui, Anderson. Parece que eu não sei nem de onde partiu, mas parece que eu escutei o número 52%, eu acho, do volume de recursos aportados em pessoal, mas eu, na minha cabeça, tenho como 40%. Podemos confirmar isso. Você tem razão. Só uma coisinha, o plenário autorizou a presidência, a mesa diretora a utilizar até 55%, quer dizer, justamente pela maleabilidade que nós precisávamos ter em um período de montagem do Conselho, até 55%, dando liberdade para nós de atuar. Mas você tem razão, nós jamais chegamos perto nem dos 50%. Eu poderia até checar, não sei se tem alguém que possa depois confirmar isso aí. E isso me faz lembrar uma pergunta do colega Luiz Afonso, com relação à questão de incremento de impacto financeiro. Só há uma equiparação salarial, colega Afonso, que é a hoje da ASPOC, que é da assessoria da ASPOC, que é disciplinária e das comissões, ocupada hoje pela colega Daniela Dana Martini, que, por força da hierarquia, nós precisamos equiparar ao salário da gerência geral. Um impacto mínimo, efetivamente, na estrutura. É o único impacto salarial que tem aí. Todos os outros permanecerão exatamente com o mesmo salário. Então, senhores, se me permite, nós estamos tratando aqui de dar condição à gestão de prestar o serviço que vem prestando hoje, sem impacto na estrutura de cargos, ou deixarmos vazios para que a próxima gestão possa receber desta maneira. É isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Bom, acho que está claro. Nós estamos cumprindo nossa obrigação aqui, particularmente esse presidente. se nós pudermos discutir essa deliberação a ser lida ainda e aprová-la nessa reunião, nós permaneceremos com a estrutura que temos. Certo? Se nós preferirmos adiar ou recusar, é uma decisão do plenário, não tem problema. Aí sim, nós precisaremos nos adaptar a um agrupamento de funcionários menor. Então, certas soluções que nós demos ao longo do ano, naturalmente, precisarão sofrer um refluxo, porque perderemos quadros, então, teremos que nos adaptar à condição nova que o plenário decidir. Eu sugiro, antes mesmo de ler a resolução, não sei se os colegas concordam com o que os colegas acham, primeiro, Heitor, decidir, então, se nós discutiremos o projeto de deliberação nessa plenária ou se recusamos discutir ou se adiamos. Então, para não termos que fazer a leitura e entrar numa discussão, se houver uma maioria dos colegas conselheiros que entenda que o assunto não deva ser tratado, não é mesmo? Então, eu acho que seria, vamos dizer, uma decisão preliminar, não acha? Então, vamos fazer assim, eu vou perguntar, então, ao plenário, os colegas que entendem que esse assunto deva ser discutido e votado nessa plenária ou se nós adiamos para a próxima plenária ou para o próximo ano. Seria uma segunda decisão. Está bem? Então, eu vou perguntar aos colegas primeiro, vou pedir que se manifestem os colegas que entendem que nós devamos discutir e votar essa resolução hoje, que se manifestem e depois vou perguntar os que entendem que nós devemos adiar. Está bem? Então, vamos lá. Os que estiverem de acordo com a discussão e votação dessa matéria na plenária de hoje, por favor, se manifestem levantando o braço. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito obrigado. Os que entendem que nós devemos adiar essa discussão, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, temos 15 votos, abstenções, por favor, desculpe. um voto e uma abstenção. Então, nós temos 15 votos pela discussão, sete contrários e uma abstenção. Então, eu peço aos colegas, vamos discutir a matéria e peço a contribuição de todos, inclusive os que eram contrários à discussão, para que nós aperfeiçoemos. E para que as adaptações, eventualmente decorrentes de uma eliminação de uma função ou de outra, não nos prejudiquem na reta final de um trabalho que vem sendo feito com tanta, como é que se diz assim, seriedade, correção e competência por nós todos. Não vamos na reta final agora claudicar, sendo que nós estamos aí sempre decidindo fraternalmente, coletivamente, não se trata de uma questão política, é uma questão meramente administrativa, para nos dar condição de atuar politicamente. Estritamente isso. bem, colega Anderson, quer fazer a leitura? É um texto de uma página e meia apenas, então, eu passo a palavra aqui ao colega Anderson, para a leitura do projeto de resolução. Peço que coloque na tela, por gentileza, Rodrigo. Altera da liberação plenária número 22, 2013, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, nos usos das suas competências, previsto no artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, artigos 2, 3, 4, 2, 3 e 9, do Regimento Geral, aprovado pela resolução do CalBR nº 33, de 6 de dezembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária nº 35, ordinária nº 35, realizada no dia 9 de outubro de 2014, e, considerando que a deliberação plenária nº 22, de 6 de outubro de 2013, com as alterações da deliberação plenária nº 24, de 8 de novembro de 2013, foi aprovado o quadro pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, inclusive, com a fixação de critérios e cronogramas para a sua implantação gradativa, considerando que, estando em vias de ser concluída a implantação da estrutura definitiva, com o ingresso de pessoal aprovado em concurso público para provimento e empregos efetivos com a sucessiva implantação do quadro pessoal aprovado pela deliberação nº 22, de setembro de 2013, vem mostrando os necessários ajustes nesse mesmo quadro pessoal, de modo a melhorar e atender os interesses da estrutura organizacional a ser implantada, considerando a necessidade de uniformizar a nomenclatura dos empregos de livre provimento e demissão do quadro pessoal do CalBR, delibera. 1. O quadro pessoal do CalBR, empregos de livre provimento e demissão, aprovado pela deliberação plenária nº 22, de setembro de 2013, na forma de seu anexo, 1, passa a vigorar com as seguintes alterações. 1. O emprego de assessor-chefe de órgão colegiado passa a denominar secretário-geral da mesa com remuneração equivalente ao emprego de gerente geral mantido os requisitos de escolaridade. 2. O emprego de gerente técnico passa a denominar gerente de centro de serviços compartilhados, mantido a remuneração dos requisitos de escolaridade. 3. O emprego de assessor-chefe de relações institucionais e comunicação passa a denominar-se assessor-chefe de assessoria de relações institucionais e parlamentares mantido a remuneração e os requisitos de escolaridade. 4. O emprego de assessor de imprensa passa a denominar-se assessor de imprensa e comunicação mantida à remuneração dos requisitos de escolaridade. Fica criado o emprego de livre provimento de emissão do chefe de assessoria de comunicação integrada, com requisito de escolaridade de nível superior em comunicação, jornalismo e outras áreas afins, e remuneração equivalente aos demais assessores-chefes previstos no anexo 1 da deliberação 22 de 13. Fica criado o emprego de livre provimento de emissão vinculado à assessoria jurídica de coordenador da coordenadoria de atendimento dos órgãos administrativos, com requisito de escolaridade de nível superior em direito, e remuneração equivalente aos demais coordenadores previstos no anexo 1 da deliberação plenária 22 de 13. Fica criado o emprego de livre provimento de emissão vinculado à assessoria jurídica de coordenador da coordenadoria de atendimento de órgãos colegiados, com requisito de escolaridade de nível superior em direito, e remuneração equivalente aos demais coordenadores previstos anexo 1 da deliberação 22 de 13. 2. A deliberação plenária 22, de 6 de outubro de 13, passa a vigorar acrescidas os seguintes do seguinte item 8.1. 8.1, aspas. A partir de 1º de janeiro de 2015, os ocupantes de emprego de livre provimento de emissão e ouvidão geral, que se encontram em exercício dos mesmos cargos interruptamente, desde 6 de setembro de 2013, fica assegurada a remuneração ou subsídios que estiverem recebendo, na data de 31 de dezembro de 2014, sejam sucessivos acréscimos decorrentes de ajustes de remuneração pessoal do COBR, até que se extingue o contrato de trabalho ou mandato, ou até a remuneração do subsídio efetivo, atinja a equivalência com as remunerações fixadas no anexo 1 dessa deliberação plenária. 3. A deliberação plenária entre vigor nessa data, com efeitos financeiros, quando for o caso, a partir de 1º de novembro de 2014. Brasília, 9 de outubro de 2014. Haroldo, Piero e Vilar de Queiroz. Em discussão, não houve destaques. Eu quero um destaque. Eu estou fazendo um destaque. Pois não, Cláudia? Respeitados os limites da reprogramação orçamentária que nós fizemos e aprovamos na última plenária. Você diz em prosseguimento a esse... É, na verdade, se a gente está falando de austeridade financeira e planejamento e programação de finanças, eu acho que essa, para que o plenário fique tranquilizado em relação aos nossos gastos, a comissão de... Eu pergunto, inclusive, ao relator da Comissão de Planejamento de Finanças, se ele acompanha esse voto em relação à readequação dos valores à nossa reprogramação orçamentária. Eu acho que não tem... É, permanecendo aí o equilíbrio proposto no orçamento até o presente momento. Acho que não tem problema algum e eu acho que esse texto pode ser incluído, inclusive, a partir de 1º de novembro de 2014, respeitadas os limites da reprogramação orçamentária. No plural, das reprogramações orçamentárias. Por favor, Rodrigo, depois de 2014, respeitados os limites estabelecidos pelas reprogramações orçamentárias. Colegas Gislaine? Os itens... Os itens 6 e 7 pressupõem uma alteração de pagamento de salários. Não. Não? Não. Pode passar de novo, por favor, Anderson? Acho que eu entendi errado, então... De reprogramação orçamentária. 6 e 7. Fica criado cargo e remuneração equivalente à dos demais coordenadores, ou seja, são pessoas que hoje não têm a remuneração... Não. Eu explico. Nos dois itens, me parece que há um aumento de remuneração. Não. Hoje, os dois cargos que estão sendo feitos por contrato temporário, os dois colaboradores por contrato temporário, recebem já o equivalente a esses coordenadores. Só que quando a gente está criando esse cargo, em substituição a esses contratos temporários que vão acabar, nós temos que dizer que a remuneração desses cargos serão equivalente aos coordenadores. Então, na realidade, hoje já há remuneração, está sendo regulamentada apenas com esses dois parágrafos. É isso. Porque a remuneração dos dois colaboradores que trabalham hoje, que a criação dos cargos tem a intenção de não perder esta produtividade, esta remuneração já é estabelecida no seu contrato de trabalho temporário. E a mesma dos outros coordenadores, que são cargos de provimento. Então, a gente só coloca a referência para ficar claro de que não há efetivamente a mudança do ponto de vista salarial. Sim, senão a gente nem poderia estar colocando lá agora, conforme a reprogramação orçamentária. Eu tenho uma outra dúvida ali no 8.1, pode subir um pouquinho, por favor, que fala ali no, depois de CalBR, vírgula, até que se extinga o contrato de trabalho ou o mandato? O mandato é o caso do ouvidor. É o caso do ouvidor. Especificamente, então, obrigada. Eram os dois esclarecimentos. Bom, eu tenho só uma dúvida, não sei se é possível essa informação. Já que foi colocada pelo coordenador da comissão que o único acréscimo seria da chefia, da coordenação de comissões para a gerência, eu queria saber qual é o valor do salário dela agora e quanto é que vai passar a ser. Por favor, me informem aqui. Enquanto eles procuram ali, Heitor, fazer um comentário aqui. Essa forma como tem, desde o concurso, nós temos passado a funcionar, separando o que é a gerência geral do que é a secretaria-geral da mesa. Ela se inspira em outros conselhos, como o Conselho Nacional de Justiça e plenários, vamos dizer, guardando as proporções similares, como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as câmaras legislativas, onde existem sempre dois cargos, vamos dizer, de igual nível hierárquico. Um, que cuida de toda a administração da casa, seja qual for. E outra, que trata das responsabilidades legislativas, normativas. E são cargos equivalentes e não subordinados um ao outro. Então, isso, nós estamos fazendo esse ajuste e acho que é justo. É justo porque o trabalho da secretaria-geral da mesa, da chefia das assessorias, é realmente um dos trabalhos mais pesados que nós temos no nosso conselho e de maior responsabilidade. Então, acho que aí se restabelece a justiça, como você vai poder ver, assim que chegar a informação... Estou com ela aqui, senhor presidente. Vamos lá, então. Colega Heitor, hoje, fazem jus ao salário de R$ 15.483,58, e passará, a partir dessa proposta, fazem jus ao salário de R$ 18.645,05. São os dois maiores salários. Esse é o único impacto. São os dois maiores salários do nosso corpo, quer dizer, o gerente-geral e a secretária-geral da mesa. Ok, conselheiro. Alguma observação a mais, alguma solicitação ou contribuição? Colega Laércio. É só um esclarecimento, presidente, que pelo que eu escutei, ali era o limite dos impostos pelas reprogramações orçamentárias, e ali está bem específico a segunda reprogramação orçamentária. Isso foi alterada das... Não, foi colocado agora. Agora? Foi colocado agora por sugestão da colega Cláudia. Não, mas tudo bem, mas na sua fala tinha deixado bem genérico. Eu tinha sugerido, é, pelas reprogramações orçamentárias, porque isso poderá ser alterado. Deixar no genérico, especificamente. Pelas reprogramações orçamentárias de 2014. Porque se no ano que vem tiver outra reprogramação orçamentária, antes de ser aprovada a próxima, vamos dizer, o definitivo, então, naturalmente, se adequa. Está bem? Então, eu pergunto aos colegas, estamos todos informados? Podemos passar a votação? Podemos. Então, vamos entrar em regime de votação. Os que acompanham o voto do relator votam sim. Acre? Ausente. Alagoas? Não. Não. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Abstenção. Ceará? Não. Espírito Santo? Sim. Goiás? Não. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Não. Pará? Abstenção? Correto. Paraíba? Não. Pernambuco? Sim. Piauí? Piauí? Ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Não. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Rondônia? Ausente. Roraima? Não. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Não. Tocantins? Não. Instituições de ensino? Sim. Por gentileza, pode informar aí o resultado? Senhor presidente, só anotar que a senhora Carina acabou de retornar ao plenário, por favor. Piauí? Sim. Por gentileza, o resultado da votação? Foram 14 votos sim, 9 votos não, 2 abstenções e 3 abstenções. Ausências. Então, aprovado por maioria o ajuste apresentado, a deliberação apresentada. Eu agradeço muito à comissão e aos demais membros que participaram dessa discussão e ao plenário, pelas contribuições que nos trouxe ao projeto de resolução. São 12h30, eu sugiro que nós retornemos às 14h30. Pode ser? Combinado, então. 14h30. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.